Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô. Eu sou a boa tarde a todos e a todos. Eu sou o Deputado Breton, do Partido dos Trabalhadeiros. Obrigado. Eu vou, nós temos uma brinda aqui, a audiência. Eu vou fazer uma leitura regimental, que é obrigatório. E vamos suspender momentaneamente, para poder o pessoal chegar. Tem esse convidado aqui da mesa, que são representantes da categoria. O presidente dessa comissão, que é o Deputado Celinho. Então, eu vou dar uma entrevista ali ainda. Mas é porque tem horário, porque senão cai a audiência, ok? A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência da Espanha Social, da segunda sessão legislativa ordinária da décima nova leituratura. Nós vamos citar os trabalhos por alguns minutos. Até já. A presidência, e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião, ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência pública no diário do Legislativo, em 6 de fevereiro de 2020. Do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lopes, gerente de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 843 de 2019. Do senhor Luiz Flávio Lárnico Mota, superintendente estadual de operações da Empresa Brasileira de Correio de Colégio, prestando informações relativas ao requerimento 4.381 de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que é cumprindo a audiência pública. Esta audiência pública tem assinado a debater a situação dos trabalhadores da rede de FEMIG diante do processo de reestruturação da rede, a precarização dos hospitais e o movimento de grande de seus trabalhadores. A presidência convida a tomar assento a mesma os seguintes convidados. Leandro do Carmo Santona, superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, representando o Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde. Convido também, para que possa compor a meia, Alice Gleudas Melo Lopes, diretora de gestão de pessoas da SEMIG, representando o sábio FIFOR, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Convido também, para assentar a mesma, Cristiano Julio Macião Alucerde, diretor de mobilização do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Em doutor da Universidade, tratado dos hospitais de São Quinto e São Paulo II e São Camilo, representando, neste momento, seu membro Luiz de Mendoza, presidente do Sindicato dos Doutros de Minas Gerais. Quero também convidar para compor a mesa, Carlos Augusto dos Passos Marquinhos, presidente da Associação Municipal dos Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais. Convido também, para compor a mesa, Marcelino Zonas, diretor da Associação Municipal de Trabalhadores dos Hospitais de Minas Gerais. A SEMIG. A SEMIG. O que é convidado não tem nada? O que é convidado não tem nada? O que é convidado não tem nada? Na qualidade de autor do requerimento, que dá origem a esta audiência, e agora passa a palavra ao deputado Betão. O requerimento é acompanhado por mais três deputados que assinaram o requerimento, além do deputado Betão como autor, como coautor, assinaram também o requerimento. A deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Celite Trancel. E a palavra, deputado Betão, para suas considerações iniciais. Obrigado, Celine. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Na semana passada, nós fomos procurados aqui por representantes dos trabalhadores da FENIG, pedindo que fosse agilizada essa audiência pública, já que lá é uma categoria em grande. E assim fizemos, junto com os deputados aqui que foram citados pelo Celente Trancel, que ocorresse ainda antes do carnaval. conseguimos, felizmente, mesmo com todo o quadro de confusão que está ocorrendo aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vocês devem estar compreendendo, em função dos reajustes aqui do setor de segurança e os outros setores de servidores públicos que não estão sendo lembrados nesse processo, inclusive, de vocês. Então, conseguimos fazer essa audiência e, logicamente, vocês estão inseridos num processo em que toda a classe trabalhadora no Brasil vem sofrendo ataques violentos, gigantescos, por causa do governo federal e também por causa do governo estadual, que aplica uma reforma trabalhista, aplica a reforma da presidência que praticamente impossibilita a aposentadoria de vários companheiros e companheiros e coloca para a sociedade, para os trabalhadores, uma situação de entrega de hospitais, de escolas, para organizações sociais, ou mesmo numa privatização, o que gera uma situação para os trabalhadores de uma profunda inconsistência na sua relação de trabalho dentro do governo do estado de Minas. Se não é um quadro fácil que nós estamos vivenciando, é preciso muita unidade dos trabalhadores nesse momento, mesmo os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores da educação, da saúde, todos os setores, porque mais reformas virão atacando os trabalhadores e os trabalhadores. Nós já sabemos, por exemplo, que o governador Zema prepara uma reforma previdenciária para o estado de Minas que, no mínimo, vai aumentar a alíquota de seu desconto, ou seja, seu salário vai diminuir. O governo Bolsonaro está querendo apresentar ainda essa semana uma reforma administrativa que acaba com a progressão por tempo de serviço. Imagino que vocês tenham progressão por tempo de serviço. E ele quer acabar isso com um efeito cascata. Vai aplicar no federal, mas vai valer também para o estadual e municipal essa pretensão dele. Então, são ataques, ataques, ataques e precisa ter uma resposta nossa, da classe trabalhadora, para isso. Por que eu digo nossa? Porque eu sou também funcionário do estado, sou professor do Instituto Federal de Educação lá de Juiz de Fora. Estou exercendo momentaneamente a função de deputado estadual. Sou sindicalista, ligado a sindicatos e professores. E, em função dessa luta, nós estamos aqui também participando da gente com a bancada de PT, do bloco, da qual faz parte o Celinho, faz parte o André de Jesus e outros deputados do bloco de oposição ao governo Zema. Em conversas aqui com os dirigentes da associação, do sindicato, nós já entendemos aqui tomar um pagamento de terceiro, também ainda não ocorreu para uma boa parcela da categoria, não é isso? As condições de trabalho se deterioram, vários equipamentos quebrados nos hospitais e há uma preparação, então, do governo para tentar entregar esses locais de trabalho para iniciativa privada ou para algo próximo a isso, como as organizações sociais. Então, eu não quero me estender muito porque acho que é extremamente importante ouvir os dirigentes e também os representantes que vieram aqui do Instituto, da FEMIC. Então, vamos tentar, Celinho, a gente tem um objetivo nessa audiência pública, a gente sabe também que tem muitas pessoas que ainda precisam retornar em um determinado horário para a gente poder fazer prevalecer aqui e sair daqui com requerimentos atrasados e que, de certa forma, essa comissão possa estar se inserindo nesse processo e traz o dono aos trabalhadores e não trabalhadores. Ok, Celinho? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Betão. Quero aqui passar a palavra para a cultura também do requerimento, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde a todas, a todos, trabalhadores, guerreiros. A gente... Fico muito feliz que a gente tenha conseguido a audiência pública. Ano passado tivemos uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos no sentido de verbalizar e de vocalizar a luta dos trabalhadores da saúde. Infelizmente, na data que nós marcamos a audiência, a ministra Gamares estava presente na casa e a gente não pôde realizar a audiência. Mas, até então, os trabalhadores continuam na luta. Encontrei com vários de vocês lá no Alberto Cavalcante. Na luta com outros, o hospital ainda continua trabalhando no mínimo. Muitas alas deixaram de atender, jogaram para a prefeitura. Em conversa que nós tivemos com o secretário de saúde, e aí tem o representante da saúde aqui, ele empurrou para o município. O município volta e continua lá no Alberto Cavalcante, com, inclusive, os usuários sofrendo com essa impressão clara desse governo que é privatizar a saúde. A luta, e eu disse isso, além de dizer isso, que a luta dos trabalhadores, por dizer que os próximos momentos estão em grave, é por garantia de política pública. Porque o sucesso desse governo e do governo federal é desmanchar o Estado. Se em qualquer momento ele não se tentou para negociar, e ele sem negociar salário, é ver os trabalhadores, saber como tem a situação dentro do hospital, é porque ele não quer fechar o hospital. Como é que isso funciona? Porque na nossa luta, e a luta dos nossos colegas, como disse Bertão, também sou servidora pública, liderando as leves, educador infantil, eu sei o quanto que é importante a gente dizer que a nossa luta não se restringe a salário, não se restringe a função, nós temos no tempo que a política pública, que a saúde e a educação, e as políticas públicas se mantenham, nunca mais e claramente que o desmantelar o Estado. É, não vou me delongar também, acho que é importante que a audiência pública, seja esse espaço, para que os trabalhadores pagam do seu cotidiano, porque o seu cotidiano é político, a decisão é tomada até agora, que nem a Vines também é político, e é por isso que é tão importante que essa casa esteja sempre aberta, para ouvir todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer categoria, porque a gente não está aqui para selecionar a categoria que merece mais ou merece menos. Nós temos que garantir que, por isso que é público que mantém, que ninguém vai viver sem saúde pública, ninguém nesse Estado vai viver sem educação pública, ninguém nesse Estado vai viver sem energia, se a água começar a ser vendida. Então, por isso, estamos juntos, somando, nossa luta, enquanto a parlamentar das nossas casas também encontra, que é garantir que a saúde continue funcionando, que o SUS continue funcionando e atendendo a todos, e não atendendo só os amigos do empresário. Vamos juntos, gente. Obrigada. Obrigado, professora Andréa Jesus. Quero convidar para poder compor a mesa também e a nossa companheira, liderança maior aí, de toda a equipe das colônias de Rancelize, Mônica Abril, representante Somos Todos Colônia, ativista pelos lotes de usuários, e a convite para hoje, que me lembra. Quero, na mesma espera também, como coautor dessa realização dessa audiência pública, na qualidade também de presidente da Comissão de Trabalho e Presidência Social da Assembleia, quero aqui dizer da nossa alegria de estar recebendo servidores e servidoras de toda a rede da FEMIN. Quero, no primeiro momento, como também sindicalista que sou, solidarizar com toda a luta que todos vocês já estão há mais tempo. E a luta e a pauta que vocês todos defendem é pauta justa, é pauta necessária para que todos e todas tenham a valorização como servidor público. Sabemos que todas as reivindicações que fazem e que trazem aqui na Assembleia e que já foi aberto de levar também ao conhecimento do Governo do Estado, é justíssima e necessária. No primeiro momento, é tudo que vocês vêm manifestando como outros servidores do Estado. Vocês precisam receber o próximo terceiro salário de vocês. um deste de terceiro e buscar a negociação que pudesse ter sido pago para quem ganha até 10.500 líquidos. E até agora, vocês não obteram resposta. Então, eu também digo, saluto de vocês para que possamos garantir a vocês sensibilizar o Governo do Estado pelo pagamento justiça da ajuda de gratificação a ajuda de custo que vocês têm. E a incorporação é legítima. E além disso, nós procedemos com o Brasil. Não é o seu direito. É ver a Secretaria do Estado. É ver os representantes da FEMIR. O terceiro de sindicato de vocês, por que a categoria representada pela FEMIR, por que o governo, desde 20 de dezembro, pedindo a reunião, pedindo atenção pelos direitos de vocês, e nós já estamos em 18 de fevereiro, e até agora, resposta vocês não tiveram. Então, nós estamos aqui para reivindicar esse espaço democrático dessa Comissão de Trabalho e Previdência Social para os reis. Mas eu vejo primeiros representantes do Governo. Eu acho que vocês merecem todo esse respeito e toda essa consideração. porque falam e dizem, todos os servidores, toda a servidora, todos os trabalhadores e todos os trabalhadores precisam ser valorizados. Mas vocês, como servidores e servidoras da área da saúde, tem que ter nunca um tratamento de vocês, o serviço que vocês fazem para o pós-dinheiro, para a sociedade, é um serviço essencial. E sem vocês, a sociedade não viverá. tem mais o que eu acho, e nós conhecemos. Eles não querem a gestão. De maneira nenhuma, sem nenhuma demagogia, todas as categorias merecem. Todas as categorias merecem. Nós sabemos que tem um enfrentamento a fazer, dado as dificuldades, dado a crise do Estado. Mas a resposta também tem que ter. Porque o silêncio não é a resposta que vocês merecem. Por isso, quero aqui fazer essas duas restrições judiciais, mas de colocar na mesma linha também da deputada Andréia, do deputado Betão, de forma rápida, colocarmos a disposição para que a gente ouça aqui os representantes presentes, e aqui, de certa forma, até fazer um registro negativo. Um registro negativo pela ausência dos representantes da sociedade, que foi convidado nesse tema do representante. E aqui, a gente tem que fazer esse registro negativo. Porque se não posso vir o secretário que pudesse vir pelo menos o representante da CEPLAG, porque a categoria merece toda essa consideração. Então, por isso, agradeço pela oportunidade de estar realizando aqui essa audiência, junto com esses companheiros e companheiras aqui, deputados, mas estamos à disposição. Muito obrigado a todos vocês. quero aqui passar a palavra para as suas considerações iniciais, Leandro do Carlos Santana, superintendente de Ocêndio III da Secretaria de Estado de Saúde, representando aqui o secretário de Estado de Saúde para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui como representante da Secretaria de Estado de Saúde para poder ouvir as demandas da PNI. Temos aqui os nossos colegas cansenianos que já estamos atendendo lá na Secretaria, recebendo na melhor forma possível para poder resolver o mais rápido possível essas tendências. estamos cientes na situação das carreiras da saúde e temos promovido alguns grupos de estudo buscando, dessa forma, entender melhor a situação e se adequar também ao contexto orçamentário e financeiro do Estado. Desde 2015, a gente passa por uma crise muito grave, sobretudo na questão da arrecadação, uma crise financeira e orçamentária que atinge a todos, sobretudo nessa questão do recebimento dos nossos vencimentos, com atrasos, parcelamentos, problemas em relação ao décimo terceiro e a gente sabe que isso vem de questões anteriores, que infelizmente não fizeram o seu papel, comprometeram o orçamento público e isso é notório. Todos nós aqui sentimos isso, eu sou servidor de carreira, também passo por isso, sei bem como é. e como membro da atual gestão da Secretaria de Saúde, atualmente ocupa o cargo de superdependente gestão de pessoas, a gente tem procurado formas de poder atuar nessa questão de valorização dos servidores. porém, a gente sabe que, em relação à questão do dinheiro, é algo muito complicado. A crise fiscal é muito forte e a gente não tem nem previsão de quando essa situação vai passar. Entra também a questão dos afastamentos, das aposentadorias, e assim, a gente tem que procurar entender essa situação da melhor forma possível e também o governo tem que entender também a situação dos trabalhadores e procurar formas de chegar a um consenso e promover a melhor solução para todos. Então, estou aqui como representante da Secretaria para poder realmente ouvir, fizemos questões de vir aqui. É importante também que a CEPLAG esteja atenta ao que tem se passado, na FEMIGA, na Secretaria de Saúde, e também faça parte dessa questão e procura uma solução da melhor forma possível. Tá bom? Agradeço a oportunidade de vir aqui, o convite, e espero que a gente possa chegar a uma solução para essas questões. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço aqui o Leandro. Quero aqui registrar a presença do vereador, o representante do vereador Jusco Reis, da sala e do ensino, Conselheiro de Saúde do Segmento Usuário. Ela está presente, eu não sei o nome dela. Não colocaram o nome, hein? Sara. Sara representando aí o mandato de Jusco Reis, hein? Quero aqui dizer para todos que a nossa audiência pública aqui está sendo transmitida pela TV Assembleia ao vivo. Ela também está sendo transmitida pela internet, pelo YouTube, pelo portal da Assembleia Legislativa, e ela estará na sua índice também disponibilizada na TV Assembleia depois de 24 horas da sua realização. Quero te convidar para fazê-los da palavra a Lice Glander-Moyleps, sua diretora de gestão de pessoas sofridas. Já apresentando o sábio Vitor, presidente da Fundação Hospitalar. Primeiro da tarde. Quero cumprimentar mesmo a pessoa do deputado Salinho, presidente da comissão, aos demais colegas e servidores públicos da área da saúde, aqui presentes, e salientar a importância de diálogo, transparência, em qualquer gestão pública. Espaços como esse são sempre, tem sempre acrescentar e adicionar a qualquer construção, a qualquer proposta de políticas públicas, seja ela em que âmbito de atuação, e que a gente sempre preserve o diálogo. Vamos lá. Também agradeço a presença aqui, são as reuniões presentes aqui, e sei de dar o apoio necessário à Secretaria de Saúde, que está conduzindo toda a situação referente à legislação. E falar que estou aqui, fizemos questão de comparecer, ratificando a minha primeira fala sobre a necessidade de diálogo, a importância dele. Estou aqui também para ouvir, também sou servidora pública da área da saúde, e vir para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários, e que está sempre pensando no foco do usuário, não prejudicar a assistência, não prejudicar o trabalhador, que é o foco de todos nós. Independente da atividade que exercemos, da qual tem uma nova contribuição que nós, dentes como servidores da saúde, todos são importantes na prestação de serviços para cumprir a demissão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. em que a gente acabou de ouvir o representante do Dr. Ligue, como do Estado, depois de ouvir todos os convidados, nós vamos falar também. vamos abrir a palavra para vocês também manifestarem. Então, quando manifestar, vai ter que se manifestar identificando o nome, a entidade que representa, porque é tudo muito registrado. Aqui na casa conta o microfone. Quero aqui convidar para fazermos a palavra Cristiano Túlio Maciel Albuquerque, diretor de mobilização do Sindicato dos Negros de Minas Gerais. Boa tarde, vou febrar o protocolo aqui. Vou cumprimentar a mesa através da deputada Andréia, que sou seu fã, assim como da Áurea também. Acho que mulheres negras, vindas de minorias e corajosas para enfrentar esse mundo que a gente tem machista. E estão fazendo brilhantemente esse papel. Então, obrigado pela luta. Cumprimentar... Cumprimentar os colegas aqui também, colegas de profissão. Muitos aqui não são colegas de sindicato e não é nada político assim, não. São colegas ali do plantão, do senhor do plantão. São vários que eu estou vendo aqui. Já deram o plantão com o mundo noites e noites lá no CGP, atendendo criança, criança parada, levando criança para o CPI, crianças diabéticas. Então, é muito orgulho. Desveio todo mundo lutando aqui pela nossa família. Eu sou pediatra da família, formação 100%, MEC, suns, pública. Eu estudei em escola pública a vida toda. Fiz faculdade na UFMG, fiz residência de pediatria no CGP, fiz residência de endocrinologia pediátrica na UFMG. E hoje tem prazer de ser preceptor da residência de endocrinologia pediátrica lá no CGP. Formamos por ano mais de 40 residentes, mais de 40 profissionais pelos fundos de pediatria, equipe multidisciplinar. Então, residentes de enfermagem, impressão, fisioterapia e das especialidades pediátricas. A FEMIG tem mais de 20 hospitais no estado. Ela é responsável pela grande parte das instituições hospitalares do SUS. E aí, a gente vê uma grande defasagem que a FEMIG tem passado nos últimos tempos. E aí, eu vou falar um pouco de servidores. Eu trabalho também no Hospital Infantil São Camilo, que é um hospital da rede privada, da Unimed, eu posso dizer que a assistência que a gente faz no CGP e no João XXIII, que é onde eu estou ali dentro, não deixa nada a dever, a risco até dizer que é um pouco melhor, do que a assistência ter feita no hospital privado. Eu trabalho nos dois hospitais. Então, um paciente que sai, tem um diagnóstico de diabetes ou edição interna no CGP, ele tem uma assistência com a equipe multidisciplinar, com a residência, e com os profissionais dedicados, tão ou mais do que no hospital particular. E eu conheço as equipes dos hospitais privados, trabalham em inglês. E isso aí é as custas do esforço do servidor. A gente vê que quem faz essa diferença ali na assistência é o servidor. Nós estamos, desde 2014, sem reagência da inflação. Então, hoje nós recebemos 32% a menos do que recebemos em 2014, nos nossos salários. Espero, para mim, que o salário dos médicos é melhor nessas desigualdades sociais do que em muitas categorias do hospital. E já tem grandes impactos para a gente no dia a dia, na educação continuada, nos meus investimentos que eu faço no dia a dia, para a formação, que eu posso fazer um curso, que eu posso fazer uma pós, mas eu fico pensando para o pessoal lá da portaria do hospital, para quem faz a finça lá no setor de recepção, o técnico de enfermagem, fazer jornada dupla e jornada trícola, o que é 30% a menos no salário? Você recebeu um terço do que você recebia há seis anos atrás. E ainda, às vésperas, de ter uma redução salarial. É isso mesmo. A gente, com esse aumento de desconto da previdência, ele pode chegar a mais de 20% para algumas faixas salariais, mas, de cara, para quem recebe menos, já sobe para 14%. Então, assim, a gente vai terminar esse ano provavelmente recebendo metade do que recebíamos há seis anos atrás. Parcelado. Está indo parcelado, que tem um grande impacto, sem nenhuma provisão de melhoria na carreira. Então, parece até brincadeira, parece até surreal. Mas, mesmo assim, a gente está lá, está trabalhando, está nos plantões, está mantendo a assistência. E aí, mesmo nessa questão, trabalhando nessa situação, a gente ainda tem um doce muito grande das escalas de trabalho. É bom que a Alice esteja aqui, porque eu estou cansado da entrevista, falamos hoje no NGTV, falamos na reporte, que hoje o Estado está com um déficit médio de recursos humanos na saúde de 30%, segundo o estudo da própria SEMIG, quando foi fazer o levantamento para fazer o concurso público, para fazer o dimensionamento. em algumas categorias, a categoria médica não é a pior disso aí. Na fonoaudiologia, que o nosso hospital tem pelo mínimo oito, tem duas. Uma delas estava de licença maternidade. Nós tivemos crianças com episódios graves, de aspiração, crianças ficando internadas dois, três meses a mais do que deveriam, pela falta de um profissional para avaliar se a criança sabe do aglutir ou não. situação da fonoaudióloga única do nosso hospital ser agredida por uma mãe, porque a mãe precisava ter álcool, e aí tinha cinco crianças na fila para essa profissional avaliar antes, e a mãe encontrou com ela um perdoado, você que é fono, que não está vendo a minha, que não foi ver a minha filha, e essa colega nossa foi agredida grávida. Grávida. E foi agredida pela mãe que, na necessidade de não dar assistência ao filho dela, nem pode ser condenada por esse ato em que ela teve essa impossibilidade. Mas nós que estamos expostos, dando ali a cara a tapa. E todas as vezes que eu dou entrevista, vem aquela nota oficial da família. Ah, eu de família, informo o que tem sido feito, contratações, que estudam o concurso, aquela notinha oficial. E que a gente sabe que não é verdade. Não estão sendo repostas as aposentadorias e exonerações. Então, ali a gente pode debater isso aqui, mas várias vezes nós já fizemos pedidos, e nós estamos denunciando uma situação agora, por exemplo, a cirurgia vascular do João XXIII está com a equipe pela metálica. A cirurgia torácica do João XXIII com a equipe desfaltada. A equipe de anestesia desfaltada. No João Paulo II, a gente tem programado que os próximos quatro meses, nós vamos perder 15 médicos de licença maternidade. É um hospital de melhores, jovens, idade certa. E aí nós vamos ter 15 licença maternidade só na equipe médica do PA e CPI. Já apresentamos isso para o DGEP, lá para a INSE, para o Fábio, para o presidente, desde agosto do ano passado. Desde agosto de 2019. Olha, vai chegar o pico de doença respiratória e aí vai para o óbito de criança. Crianças vão morrer de H1 em 1, de gripe, de dengue. Hoje, nos alguns três, eu passei lá, filmei, mandei para a Globo. 50 pacientes no corredor, na maca. Terça-feira, na hora do almoço, no dia normal, em BH. Então, nós vamos ter agora, no carnaval, aumento da população para 5 milhões de pessoas. Pico de doença respiratória. Claro que tem 50 pacientes no corredor do Zão dos Três. Claro que está sobrecarregada a internação no Zão Paulo e seguindo. Porque a gente está encolhendo enquanto serviço público. Então, eu queria deixar esse apelo aqui, né? Essa questão da defazagem salarial, o deste das escalas. Somos sensíveis, até nesse momento, o Inicato dos Médicos já votou três vezes em assembleias contra a greve. Apoiamos a greve dos colegas da enfermagem. Nós entendemos que hoje, na nossa escala desfaltada, com as várias tragédias que a gente teve em Belo Horizonte, chuva, cerveja, agora, pico de doença respiratória, carnaval. Realmente, não adianta eu fazer greve, eu e um colega do saíro lá sozinho e vai me avizente. Então, hoje, nós não temos condições técnicas porque já estamos em escala mínima. Então, é até uma sensibilidade à situação que o governo encontra. Nós entendemos que hoje nós não podemos parar, embora a greve seja um direito que deva ser utilizado. nós não temos nem o direito de greve porque a gente já está trabalhando no mínimo domingo. Então, deixar esse capítulo, pedir a ajuda da Comissão de Saúde, da Comissão de Trabalho, da Assembleia, relatar um outro caso. Nós tivemos um paciente que fez aniversário e passou o Natal no hospital. Ele chegou no hospital, internou com um caso grave de hipoglicemia com nove meses de vida. Os órgãos lá transferidos de Montes Claros, estava na Santa Casa de Montes Claros, eles não tinham condições, não tinha medicação para ele e veio para o CGP para ser avaliado pela endocrinologia. Esse bebê, nós conseguimos via serviço social, judicializamos, o que não é o adequado, mas tem o medicamento dele na Secretaria de Estado da Saúde, mas por problemas burocráticos a doença dele não está incluída e ninguém lá conseguiu resolver isso. Conversamos até com o superintendente de assistência farmacêutica, concessor do secretário de saúde, por causa de um CID, de um código, ninguém teve sensibilidade para dar o medicamento para a criança. Foi judicializado, ele ganhou uma liminar, ele ficou de setembro, fez um aninho dentro do hospital, de setembro até dezembro e passou o Natal dentro do hospital. Então, por doações, a família conseguiu comprar o primeiro lote de medicamento e agora, sim, ele está recebendo via judicial. Aí eu pergunto, isso é eficiência de gestão? É aí que o Zema está fazendo economia? Quanto que é o custo dessa diária hospitalar? E se essa criança pegar uma infecção, além do custo da vida, é o custo financeiro também. Eu não tenho eficiência, gente, o que ele está fazendo é corte, corte inadvertido, corte sem critério, é um corte matemático, corte em tantos por cento. E o que a gente está vendo agora é na fusão dos hospitais. Está fazendo uma fusão do hospital infantil João Paulo II com o hospital João XXIII. A gente está vários cargos, vários cargos de coordenação, vários cargos assistenciais estão sendo retirados. A partir do Neste Day, o João Paulo II não vai ter mais diretor, vai ter um gerente vinculado à direção do hospital João XXIII. E aí vai, quem faz o serviço de um setor, lá no João XXIII, vai ter que passar a assumir o serviço de João Paulo II também. Então, no momento que a gente está, ainda vai fechar administrativamente, não vai fechar por enquanto o posto de trabalho, mas o maior hospital podiátrico dos fundos do Minas Gerais. E se não, se o desgato para denunciar, a coisa vai sendo feita sem nenhuma conversa, ou só comunicando. Eu queria deixar esse apoio importantíssimo, a gente apoia o movimento de greve da informática, estamos em campanha salarial, estamos em campanha de registração, só não estamos em greve nesse momento, por falta de condições técnicas mesmo, de fazer greve, há problemas envolvendo a enfermagem e estamos juntos e pedindo esse apelo aí à ajuda dos deputados. Obrigado. do senhor Cristiano para o torcedor da Cristiano, que da nossa parte aqui enquanto deputado, enquanto presidente, como defensor trabalhador, a comissão está lá sempre ao lado de vocês. Quero aqui convidar para fazer os detalhados a senhora Carlos Augusto Tassi Martins, presidente da Associação Sustentral, dois trabalhadores do Hospital de Minas Gerais. É meu Deus, além, para poder fazer as suas considerações também iniciais. Ok. Eu quero primeiro agradecer os deputados por terem proficiado esse espaço para que a gente possa estar aqui trazendo essa discussão também aqui para essa casa, para a Assembleia Legislativa, principalmente porque o que o Cristiano colocou aqui, essas demandas nossas, essas reivindicações e essas lutas nossas não é até agora, não é nesta grande. É um processo que já vem aí de anos e de momentos diversos. quando o Leandro da Secretaria de Saúde, o representante secretário, fala que esses problemas são ajudados de outras gestões ou que já vem com o problema de outras gestões, nós, mais do que ele, sabemos disso. Porque desde que nós entramos no serviço público, desde que alguém fizer dentro de uma instituição pública de saúde, principalmente, é que já começa a deparar com os problemas e já começa também a deparar com a necessidade de lutar para resolver esses problemas. Então, nós sabemos que já vem de outros governos, nós já temos acumulado anos, íntimos, quatro anos, íntimos, dez, vinte anos, ou para cada tempo que cada um está aqui, de apresentados que estão aqui, tem isso acumulado, já há décadas, não é nem de anos, há décadas. Então, nós sabemos disso. O que nós achamos estranho, o que nós estamos cobrando, Leandro, é que não dá para que toda vez que mude uma gestão, toda vez que alguém se candidata a ser governador, faça a campanha criticando a gestão do que está, ou que o que pretende, né, se manter, faça a campanha propondo melhorar, faça a campanha dizendo que vai fazer algo novo, e depois que ele assume ou não tem o que está, como não tem, ou até cria uma gestão pior. Então, existe que ficar todas essas evas, todas essas reivindicações que o outro já foram levadas à periga, à secretaria, ao governo, de que há um problema que já existia. Se ele já existia, e o atual governo se dispense a cita de letra e ser eleito para resolver. E ele já lêta para isso? Sabendo dos problemas, e se ele sabia que os problemas eram impossíveis, eram difíceis de ser resolvidos, ele podia ter renunciado à candidatura. mas ele não renunciou, ele disse, meu Deus. E sendo isso não ergue, achamos que a obrigação não é uma obrigação conosco, não é como nós, trabalhadores, não com nós, gravíssimos, são nós que ficamos felizes. É uma obrigação para a sociedade, que eu erguei, e fazer diferente. No mínimo, fazer diferente para melhor. O que temos que eu subido nessa gestão do governo é que além de não fazer são diferentes, não é porque esse gestão não tem dinheiro ao processo, não tem dinheiro no boleto, não tem dinheiro no contrato, no salário, não tem como ou não faça o concurso. Além disso, o outro é que ele está tendo uma postura pior do que os outros. Porque ele não tem demonstrado capacidade administrativa de propósito de exerência do desses problemas. A situação dos gestais, como foi descrito aqui, para cada situação de problema, de cobrão de água no banheiro, é trancar o pé que deixa o estrelato estragado. O problema por certo de funcionário é que o senhor falou, é, não atende mais acesso a serviço que não tem médio, não tem profissional. O problema de gastar dinheiro com dois grandes hospitais excelentes de referência e de atendimento no Estado, um infantil e o outro o maior próprio socorro do país, é, faça o serviço de um dos dez para economizar. Mas ele tem sido depreciador desse governo. Ele não tem construído propósito de alternativas que se soluciona para um problema que ele já tinha. ele já tinha conhecimento e pegou quando assumiu. Se era para mim para deixar do jeito que estava, não tivesse o governo anterior. Se era para mim para ter o lado ocupado, era melhor não ter sido leito, ou não ter sido candidatado. Então, só queria, no início, ilustrar isso, que essa fala do atual governo de que é um problema de 20 anos, já não faz o dinheiro que já vem do outro. Isso é tudo para a gente amarela porque eu já sabia e vivíamos nisso. O que nós esperamos de ler bem que se candidata a governar um Estado é ser anunciado e direcionar para ter resultado. Mas, direcionado para dizer, está ruim, fica ruim. E quando a gente fala de dar resultado, é isso que nós cobramos. A nossa grave, que temos mais de 30 dias de grave, não é só pela gestão salarial, é pelas questões também da assistência aos pacientes. Infelizmente, como o que já nos mostrou aqui, um paciente que está lá precisando de remédio não tem ação de brigar por isso. A família não tem opções de fazer um movimento por isso. Ai, deles, se não sermos melhores trabalhadores, de sermos essa voz deles. Fazemos internamente, né, buscar recusos, fazer vaquinha, mas isso não basta, gente. Não basta, porque eles ouvem o caso de um paciente. Nós precisamos mudar o sistema. Mudar a forma da gestão. E a forma de mudar a gestão é confrontando, é externando esses problemas e mencionando o impacto errado, tem que mudar. E a forma de externar isso é a greve. Nós tentamos nesses, não sei lá, desde o tempo que o governo começou, através do processo de conversas e negociações. Não fomos ouvidos. Outro problema que temos, quando a gente coloca o que está aberto a discussão que é importante ao guiar. claro que não é tanto o diálogo. Mas para ter o diálogo, os dois lados têm que se respeitar. Os dois lados têm que aceitar contradição. Os dois lados têm que tomar disposição de construir uma solução. e também é outro problema que nós temos. E aí que entra a questão da Comissão de Trabalho e dos deputados. Quando começamos a incomodar o governo dentro do diálogo em cobrar a solução, exigir respostas, eles cartão o diálogo. Antes da grande, nós falamos que se peça a negociar. Se estenderam as discussões e não temos mais o que oferecer porque o governo está sem dinheiro, o governo não tem taxa, o governo está no limite fiscal, não temos mais o que conversar. E anunciou a menos 40% para o país. Já é claro, nós não temos que conversar. Não temos que conversar. Mas isso é desativa de taxa quadrada e abusar a receita para pagar dentro do gasto terceiro até para a venda. É, porém, porque você acha que não tem como conversar, não tem recorço, que tem de ser compreensivo e para alguns, e aí cada um do petido no clube, segundo emas, daquilo é trabalhado direito. Na segunda emas, a segurança pode ser política. Acaba que as criminalidades não esperamos de estar clientes no gasto. Então, você vai anunciar. Então, eu falei isso? Agora, o populismo é realmente assistindo as administrativas. E aí, se o gerador acaba de usar e os reivindos, se o gerador acha que acaba o resete problema da assistência nos hospitais, comentando isso, não se dá uma natureza combater criminalidade, não é porque não conhece nada de saúde pública, nada. Isso é que nós estamos sempre quer saberem que nós não recebemos atendimentos de agressões, sair de que funcionou uma coisa muito mais ampla, aí, um paninho aí, para quem depende do nosso serviço, que é a população. Deve ser uma coisa ou outra? Bom, se uma coisa é outra, nós tentamos começar, nós tentamos buscar o entendimento, para buscar a solução. Quando o Estado atravessa a família se aplica inteira a negociação, não tem outra forma também, que não sem tentar agredir. Ah, mas nós queremos entrar, mas qual é o diálogo? O diálogo antes que eles saltam um comunicado antes da droga, que os sababés serão punidos, se fizerem droga, que as feibos e consúndo, porque se aceitam que vocês negociam um outro sindicato, que posição é essa, que interferência é essa no movimento. Diálogo antes que diálogo que você pode até reclamar, mas não tem direito de lutar pela que você está querendo. Então, nós não plantamos a grega. Mas, basicamente, que eu penso esse diálogo? Não um diálogo tão necessitado. Um diálogo que não é direta tentar fazer a gente entender que nós podemos ficar sem a neta e sem doce terceiro, quando o dinheiro está sendo gasto com outros, ou com outras coisas. Não dá para entender. Não dá para entender quando fala de toda essa reforma dentro desse que não pode contratar não, é que vários cargos estão sendo criados. Outros cargos estão sentados para ocupar cargos dentro da inscrição e recebendo gratificação por isso. Não é melhor ter o trago médico, já que é o que está voltando na ciência ou outros profissionais que estão voltando na ciência. Então, o diálogo quando os diálogos estão dispersos, nós também queremos, mas o diálogo tem que ter um objetivo. O diálogo tem uma forma de conduta de respeito multo. Não é antempo nem oito empo, mas também trabalhar em cima de objetivo. Não é fazer você aceita teto, aceita falado, aceita porque dá menos, porque não vai ter outro jeito. Não é assim. Não é assim, vamos resistir. E a nossa grave tem esse propósito, tanto a questão salarial, quanto a questão de melhores condições de trabalhos de assistência ao paciente. Bom, após 30 ter diálogo durante a grave para negociar os pontos da grave, ficaram no jogo de disputa de quem derrota tanto. A juíza não deu. Mas a juíza não considerou a grave ilegal. Mas a juíza para satisfazer o governo determinou que 100% da assistência tem de ser mantido com o número de funcionários. A social atrapalha tem de ser que os trabalhadores já produziam? É esquisito. Mas aí é certo com isso nos derrotaria. Mas os trabalhadores dos hospitais não se restringem aos médicos, não se restringem aos enfermeados, não se restringem aos técnicos. Os trabalhadores dos hospitais não se restringem a área essencial. Nós mostramos isso, nós comprobamos isso com a prática, porque nós motivemos a greve, mesmo com a decisão judicial, cumprir a decisão, e implantamos a greve em todos os setores de apoio. Nós ampliamos a greve, inclusive, nesses setores de apoio. Eu amo precisar de medicar, escrever, para tomar remédio, o técnico e pegar faco. O remédio precisa da farmácia. E, com isso, crescemos a greve, demonstrando a importância de todos esses setores dentro do movimento. A farmácia lá, 100%, mais 100%, mesmo por outras condições, mas todos os trabalhadores envolvidos no movimento, desde a secretária, até o técnico lá de vestida, farmacêutica, todos envolvidos. E, com isso, a grave continuou por esse tamanho. Agora, essa semana, a gente está visando de novo com a grave. Agora, não só. Pedimos do isso, para que determine o sindacal, o trabalho de ativar administrativo de grave. Agora, é grande que isso traz grandes prejuízos para vir até todo paciência. Nós temos um que tem consciência aí, gente, tem consciência do sol, mas cada pouquinho aberta para acionais os pedindo que o de grave tinha assinado administrativo da de grave dentro do hospital. O Neste está trabalhando, o auxiliário de Amaro está trabalhando. Ainda assim, não querem negociar para buscar solução. Não querem construir solução, eles querem derrotar. Mas não conseguem. Não conseguem, porque, como já foi falado aqui, eles passam, eles vêm para a administração de forma eventual. Nós estamos aqui desde o momento que fizemos a primeira vez e vamos permanecer até o momento que tivemos que apresentar. Nós temos um compromisso com o serviço. E o nosso compromisso não é de o mesmo. É um compromisso enquanto trabalhador de serviço público. E nós vamos continuar retendo por isso. Bom, diante desse quadro e dessa situação, e depois que viemos aqui na Assembleia e termos feito algumas gestões, ontem o governo através da central da família estava sentada na comissão nossa. Voltamos, vamos dizer assim, a sentar para conversar. Então, a gente pediu o prefeito há muitos dias atrás. Dive-se de passagem. No prestado esperar 30 dias para fazermos isso. mas a mesma pauta, a pauta não mudou. Bom, ontem nós tentamos, com o objetivo de tentar agora construir uma saída, e é para essa crise. Bom, continuamos nessa disciplina para defender esse tempo no resto que leva a nada. Bom, do seu referma, deputados, de todos os itens da pauta, alguns de nós avançamos no sentido de especial, então, ainda não temos nenhum resultado concreto, quer dizer, era isso de trabalho e pronto, não, mas no mínimo de intenções e de discussão. Mas, há alguns itens, na verdade, só dois itens, que ainda nos causam apreensão. e essa apreensão, ela se nos leva, não, enquanto trabalhadores, enquanto comando e os trabalhadores analisando, em resistirmos em assinar a coisa ou terminar a gré. Por quê? Porque não teremos, de novo, cair na conta de que, vai estar tudo bem, vamos começar, depois vamos conversar, e depois, terminou agora, tem que começar tudo outra vez. nós achamos que é conveniente essa audiência aqui hoje, apesar que não foi combinado, porque não sabíamos que a terra não é ontem, mas nós temos que ser conveniente, porque pode ser uma forma da intervenção de vocês para tentar nos construir, e aí junto com o governo, vocês pressionando o governo, exigindo, não sei quais seriam os instrumentos, para que a gente possa estar construindo essa solução. Eles, apostaram que a gravinha terminou antes do carnaval com essa medida judicial que entraram ontem? Não, conseguiram. Nós sabemos do efeito do movimento no carnaval. Claro, da nossa parte dos gravistas e dos não gravistas e dos trabalhadores gostam, ninguém vai morrer durante o carnaval por cada momento. Vocês podem estar certo nisso. Pode haver mortes ou desastres? Pode. Por causa de estruturas e as condições que existem hoje dentro dos gestais. e se pede até a pessoa. Não está verdadeiro. Deixe-me garantir. Mas mesmo assim, mesmo assim, não deixe de ser um transtorno a mais. E é por toda uma situação na cidade, diversa, que é uma festa, e a gente ainda está vendo o movimento. Queremos estar buscando uma solução ou uma saída para isso antes do carnaval. Bom, para termos disso, precisamos pagar esse entendimento com o governo, no caso, se aplaga o feminino. Mas sei que às vezes eles falavam que o acordo é uma questão de entendimento do que está escrito. Mas voltam a insistir, já estamos escaldados, já estamos meio desconfiados e o que está escrito não nos garante plenamente o que precisamos para botar, para finalizar no movimento. Nesse sentido, eu acho que seria de grande ajuda e grande valia de vocês estar intervindo com o propósito de garantir que os servidores tenham um bom acordo, saem do movimento sim com um bom acordo, intervindo no sentido que o governo tem a sensibilidade a isso e faz um bom acordo para que a sociedade ganhe com tudo isso, com toda essa solução, tendo aí o serviço nosso aí durante o carnaval. eu não sei se já passa a proposta agora ou se deixa para o que vocês poderiam estar propondo ou o governo propondo. Pode-se fazer proposta que os nossos assessores já conheciam. Bom, o que estamos preparando deixa eu lhe concluir que aí a gente diz ele sim, Carlinho, conclui que a gente diz ele sim qual proposta que você tem para que os consultores possam notar e aí formular requerimento ao governo. Ok? Ou até funcionar o seu pedido. Até funcionar mesmo porque todos vocês terão direito de considerações finais. Nas considerações finais, cada um terá direito a fazer alguma indagação se for necessário. Bom, é isso, né? Na verdade, é isso. O que eu mais uma vez agradecer os companheiros saindo firme e forte, continuamos firme e forte, estamos dispostos a continuar aí na luta, não cederemos sem que haja um bom acordo. E hoje de uma vez tivemos uma reunião com os médicos lá na porta do jogo 3, o Cristiano, os Estados Médicos expôs essa situação da dificuldade deles, deixamos claro que continuamos juntos, mesmo eles não estando de greve, mas continuamos fazendo um movimento conjunto, em cima de um propósito, inclusive de uma pauta única que chegamos a conversar essa possibilidade. Isso que não é agora, vai ser posteriormente, quando eles puderem também estar engajando na greve, estaremos sempre caminhando em cima do que temos em comum, que é lutar em desigualdade de serviço público de saúde e de qualidade e em cima de todos os direitos dos trabalhadores, no caso da família. Então é isso e agradecer mais uma vez. o que eu queria propor, deputados, é que a Comissão de Trabalho pudesse intervir em situações de negociação onde fosse garantido um acordo a ser assinado ou ser proposto para os trabalhadores que, primeiro, não haja nenhum tipo de punição aos participantes do movimento grevista. Primeiro, que a greve legal, que é considerada legal e ilegítima. E, segundo, que nós, durante todo o processo de greve, mantivemos uma postura elétrica, uma postura de conformidade, onde não preçamos nenhum grande prejuízo à população ou aos nossos pacientes. O preçamos foi em função da greve, mas não houve esse prejuízo. Garantimos todas, a la mínima, durante todo esse período. E garantimos todo o fluxo do serviço dentro dos hospitais. Então, não justifica, não aceitamos nenhum tipo de punição ao movimento, aos participantes da greve. E o tipo de punição inclui o pagamento dos dias parados, já que nós cumprimos o escalabilismo, mantivemos a assistência dos pacientes nesse período. E, além dos dias parados, há uma controvérsia junto com o governo de entendimento de pagamento. Eles insistem em entender que não tem que pagar uma das gratificações nossas de ter um valor expressivo, que se chama ajuda de custo. Eles potam pagar os dias parados, mas não ajuda de custo. nós entendemos que não, que o pagamento é integral, inclusive da ajuda de custo. Até porque não justifica não pagá-la, uma vez que ela é paga em função de metas, de trabalhos que são feitos. E esse trabalho foi feito, as metas foram cumpridas. Então, o único objetivo de não pagá-las é punitiva. Se é punitiva, o mesmo é que o negócio é que não termina. Construiu, no antigo Estado, assim, um acordo com essa garantia. E a questão salarial, eles propuseram que uma comissão elaborasse um estudo de viabilidade de um aumento no salário-base, através da incorporação da nossa ajuda de custo, que é essa gravação que temos. Eles querem fazer um estudo para ver se essa viabilidade diz. Nós estamos trocando um prazo de estudo de 60 dias. Nós queríamos que fosse de 30 dias. E 30 dias essa comissão fizeram os estudo. Para se ter os itens sendo salados, nós nos comprometemos em chamar uma assembleia antes do carnaval e levar a categoria proposta do fim da guerra. Nós vamos ouvir o senhor Marcelino e o senhor diretor da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais e na sala da Alice, nas suas considerações, se a Alice já puder ter resposta a essas solicitações feitas aqui em nome de todos vocês pelo representante da Associação Sindical dos Trabalhadores do Carlinhos, Alice, você vai ter o tempo necessário. Não tendo, nós podemos apresentar representar requerimento nessa linha, aprovar o requerimento aqui na casa, ou até mesmo fazer toda a articulação política, tentaram abrir uma negociação com o Estado para que se chegue a esse tipo de conclusão. com a palavra, Marcelino Zandes. Boa tarde. Gostaria de agradecer a toda a mesa, aos parlamentares, também cumprimentar os meus colegas, todos os candidatos aqui presentes, e a todos vocês, colegas, negros do luto, que estamos aí, tanto em prontinas, mas mesmo na luta e prontos para continuar o corpo necessitar. Não é isso? Eu queria, eu sei que todos já colocaram aqui os nossos problemas, colocaram muito bem, o nosso dia a dia, quais estamos vivendo, mas eu gostaria de pensar, tanto contar algumas coisas que façam parte dessa nossa luta, porque bem, ao longo desse governo, desse novo governo, de forma cada vez mais devoradeira é o monstro, que vem acontecendo aqui na nossa Fundação Hospitalar, que é o desmonte da nossa saúde, o desmonte das nossas unidades. Tem uma palavra no inferno, de nós, da assistência, a gente costuma falar assim, as dúvidas do colégio pegam no plantão, que é nosso que o plantão, tipo assim, está agitado, a gente não recebe o plantão tranquilo, então a gente costuma dizer, enfermagem e a personalidade, não é isso? Então você chega do pai, não tem problema, porque o problema da saúde é assim mesmo, pode estar bem aqui, mas pode piorar daqui a pouco e assim vai, então você vai pegando na casa mesmo, com uma agitação, com problemas e as duas mudanças, não tem problema, tem um café tranquilo, você já tem que partir direto para o trabalho para a ação, então é assim, então eu estou colocando isso, afetando o governo assumiu, ele não tem que ficar buscando lá atrás, vai poder anotar isso e aquilo, isso não interessa, ele não tem que pegar e arreglar as mandas e ir para a luta, essa que é a questão, então tem que participar disso, aqui o Carlinhos falou, se não tiver, então que peça licença e transferir o seu cargo. e a questão também do diálogo, o diálogo, não é que a família colocou, ah, dialogar, que bom o diálogo, não é? Se tivesse tido o diálogo, não estaria nos atentos três dias parados, não direto, não é? E ainda sem previsão, porque se não haver boa vontade, vai continuar acontecendo. Mas eu queria perguntar uma coisa na questão do desmonte, da falta de cuidado com as unidades, porque a família é muito grande, são mais de 20 hospitais, e cada um tem uma função específica. Não é todo o véu, não é todo o tempo de socorro, não é toda maturinidade, cada um é um. Já que nós não temos um treino único para atender todas essas especialidades, nós não temos esse contexto, então é a obrigação do governo cuidar de cada um com essa especialidade. Não é isso? Então ele não tem que desmontar. E a gente tem que ter sabedores, cada dia que passa ameaça de eliminar o tipo de serviço ali dentro de alguma unidade. Seja no CETAR, seja no CETAR, seja no CETAR, seja no Zão, seja no Alberto da Balcante, até que eu falo em Alberto da Balcante, deixar um serviço de urgência e emergência, desde a brigando, desde a imparando, mais de 340 mil pessoas na região noroeste, não é? bem isso, bem o professor do doutor que está falando, desculpe o seu nome, eu sei, em dobro. Então, falando, nós vamos ter uma série de problemas aí, para onde? Sabe lá se Deus realmente vai entrar de Deus aí no nosso país e vai chegar aqui nessas minhas minhas gerais? Mas, na verdade, é que essa urgência e emergência, ela tinha um papel fundamental, ela tinha afogado expostos assuntos de Bola Horizonte atendendo toda aquela população. Agora, uma coisa que foi mal colocada e que a gente não engole, que a gente não entende, foi a presidência lá do Hospital Azul, com a Fundação Hospitalar Presidente lá da FEMUR, deu intenção de um serviço de tamanha importância que dá uma justificativa que é difícil de engolir. Ah, a Prefeitura não quis mais manter assistência. Aí, a Prefeitura fala na época no dia que pediu para procurarem os médicos. Né? Então, gente, é preciso esclarecimento. Isso que eu perguntei lá na justiça e até agora não se sentaram as partes para esclarecer a verdade. A conta está aí, ela ficou boiando e a população está no prozeiro com os maiores riscos. não há chuva, não há domínio, né? Porque essa chuvinha emenda todas as nossas unidades, o Eduardo que é o que passa aí de 30 pessoas de bateria imposto e imposto de enfermagem, dentro de enfermaria, dentro de dar aquela salvação de organização mais vezes, é 12 para todo com o gelado. Só tem bairro de retorno na boteira. E todos morfados com seus trotos estetados, a beira fica aí na cabeça do PSI de ser de Deus e etc. Então, é preciso cuidar do maior, é preciso que essa família tome jeito, é preciso que esse presidente banhe a dialogar realmente e buscar discutir com os trabalhadores, porque os trabalhadores aqui conhecem todo esse problema e eu tenho toda a clareza para colocar e orientá-los, porque se chove, tem a doutora, ah, vamos consertar, mas ninguém vai lá mais carregos que o vazamento. tem que esperar a outra sova e tem que dizer são 20 anos e se adorna no mesmo lugar. É brincadeira. Essa é a lista que eu vou colocar, no meu nome. Marcelino, nós já nos ouvir agora a Mônica. Antes da Mônica, nós estamos aqui, eu conversei com o deputado Betão e também conversei com a Alice com relação com a proposta que o Carlin colocou em relação a não retaliação e pagamento integral, tanto dos salários quanto da ajuda de custos de gratificação que vocês têm. Eu fui informado aqui agora pela Alice dizendo o seguinte, a CNB recebeu a proposta do sindicato da Ascente, esta proposta já foi encaminhada para a CETAD. A CETAD recebeu o pedido de vocês agora às 14h, estava lançando a solicitação de vocês e agora não é para se estender das minhas e digo o seguinte, que vai dar uma resposta à reivindicação de vocês até amanhã e a comissão do trabalho aqui da Assembleia como está realizando essa audiência ela se coloca à disposição com seus membros com o deputado Betão com o nosso do mandato à disposição da CEPRAG da STED e da CENIG para que se for preciso da comissão não de luar alguma negociação enquanto atendimento nós nos colocamos à disposição ok? da CEPRAG com a palavra Alice Goiva ontem como bem falado pelo Carlos foi realizado ontem uma reunião lá na espetaria de planejamento ele estava representante dos trabalhadores a presença do Carlos a CENIG e a CEPRAG e foi justamente discutir esse termo de acordo em relação como bem o Carlos falou entre dois pontos específicos se não me engano ponto 2 de 10 o número e aí ficou nesse planeamento dessa reunião acordado que iria ser proposto pelos síndicos a Sara estava lá no momento que é uma redação desses dois itens que um deles é sobre o estudo da incorporação uma proposta alternativa para a incorporação então alguns termos para ter bem claro o que era o acordo sendo realizado então a Sara comenta minha net ficou de estruturar esse texto e do item 2 que é justamente discutido o pagamento da ajuda de custo no período de greve e o Carlos fez uma uma exposição um respeito bem bem expenso a respeito do impacto assistencial de uma série de fatores durante a ocorrência da greve e isso sensibilizou os representantes lá e que fizeram uma proposta de reavaliar essa situação do corte da ajuda de custo durante o pagamento da ajuda da ajuda de custo durante esse período da mesma comissão que propõe para o estudo que já estava no acordo no item falando sobre a questão do DIOS que essa comissão avaliasse que em razão da excepcionalidade da natureza do movimento do serviço assistencial que avaliasse e verificasse a possibilidade desse pagamento dessa ajuda da indenizatória então essa redação como encaminhado foi enviado como encaminhamento de ontem foi enviado pelos síndromes a informação que eu tive foi até por volta de 14h30 foi diretamente acertada e eles estão avaliando e como acordado ontem assim que chegasse iria ter no outro dia na verdade dependendo do horário que essa proposta chegasse precisaria-se de um dia ou seja até amanhã para avaliar esses termos porque todo acordo para homologação ele tem que passar pela formatação da AGU então eles estão se mobilizando para que isso seja feito e que amanhã tenha um retorno dessa proposta enviada pelo próprio sindicato Obrigado Alice vamos receber agora Mônica Fernandes Abreu integrante do Curitiba Somos Todos Colégios Oi agradeço o Serinho e o Betão falar que essa comissão hoje está fazendo um papel importante mas muito mais importante porque além de discutir a questão dos trabalhadores os depoimentos daqui são homicidativos e mostram que nós também não estamos com os pacientes então a comissão do trabalho não estamos só com o trabalho um trabalho digno para as pessoas para os pacientes então essa comissão tem o nosso respeito e a nossa admiração e nós vamos manifestar isso das 22 cidades onde o SPC está são 22 cidades de Minas Gerais além das problemas do Rio São Paulo nós vamos falar que nós tivemos assento numa comissão de trabalhadores que defende não só a questão dos trabalhadores mas a questão dos pacientes então eu peço falarmos para os dois deputados que estão aqui e os senhores estarão nas nossas redes sociais com nosso respeito e nossa admiração pois bem professor Brasen são 35 dias em breve 35 dias em breve e a família é ao invés de tentar o diálogo porque aqui na comissão na Assembleia Legislativa é fácil na frente dos deputados é fácil dialogar mas ao invés do diálogo Betão a família não toda a justiça contra os trabalhadores a família judicializa os trabalhadores e ao judicializar os trabalhadores a família tem que esconder algumas coisas para calar a voz dos trabalhadores sabe o que a família pega lá? não é só questão de salário não que é importante mas não é só quando a família entra na justiça contra a greve ela quer falar que a SEMG denunciou o incêndio no hospital da Eva Beloso é de um paciente quase um erro quando a família entra na justiça contra os trabalhadores ela diz o seguinte 100 pacientes crónicos que eu fico emocionada por razão 100 pacientes crónicos vindos de uma bacena que aprenderam a comer para os funcionários que aprenderam a vestir roupa que aprenderam a andar não conseguem falar nós conseguimos um horário obrigado para ele aos funcionários que reparam para isso mas a família a gente visualizou as fãs da paga para os funcionários do CFAI não denunciar que esses pacientes estão de abenço nem abenço não enfermariam empolhados não enfermariam empolhados eles tinham um horário obrigado mas a greve denunciou a falta de qualidade desses pacientes então afirmou do paciente do CFAI é que vocês não calam a sua boca não param de denunciar que não tem medicamento no gírico bicheto ô Dina cala a sua boca porque você denuncia que os pacientes estavam sem a cacete na colônia de Ubar ô Dina cala a sua boca sabe por quê? porque você denuncia que os pacientes estão sem alimentação metam o paciente foi violentado dentro de uma enfermaria na colônia vai denunciar os bravos campanheiros no greve foram eles que denunciaram mas afirmou de antes ser visível você já acaba com a greve a repição a correção a greve não é só da enfermagem não é de todas as pessoas de doida afirmou dentro de aposentados mas é do nosso senhora administrativo é do Magno que está lá na porta do 1923 falando das denúncias na noite do 1923 são dessas questões também então é da apresentada da administrativa da farmácia que denuncia que não tem dedicar nada então é um indago por detrás da judicialização da greve para eles querem calar a boca porque todo mundo é indicação lá mas querem calar a boca para a administração da família é isso gente é isso é isso é isso é o seguinte as mulheres foi falado que muito mal das mulheres devem ser respeitadas isso mesmo mas a falta de privilidade da cidade das mulheres que estão das mães e das mulheres que precisam da maternidade a morte da idade eu nunca vi nem do governo do Pimental nem do governo da Naçadinha mas também do governo do Zemba com três respeito às mulheres e à sua privacidade na maturidade da idade da idade então quando a comissão de trabalho aqui não é para pelos trabalhadores também está lutando pelos pacientes escolários de Nacionismo pelas mães que daqui eu também sou das mães que tem seus filhos que utiliza os hospitais mas o que de Nascário fez já que o Júlio se alisou nós vamos remodelar a greve nos bravos companheiros do Pimental de Breves foi levada a tarde de você que foi o ex-hora da manhã para estar na porta deles que fala para discutir escola sempre teve cuidado com os pacientes sempre teve cuidado mas eu posso começar um gostei das colônias nas reuniões antes da greve Vamos fazer isso? Vamos mostrar um dossiê, apresentar um dossiê aqui na Assembleia Legislativa de como os pacientes estão descuidados, não pelos funcionários, mas por uma administração interpretante, uma administração insensível. Eu, pessoalmente, estive numa negociação antes da greve, quando nós falamos, olha, aconteceu um problema municipal aberto a Valtante. Nossa, o presidente da FENUG, o que aconteceu? Não sabia. Ele não sabia o que teve o sangue, ele não sabe e não tem meditação. É um presidente que não conhece a administração da FENUG. Então, a nossa parte de reivindicação, além da questão salarial, é a sua administração do presidente da FENUG, e a FENUG, a sua competência. Para todo respeito ao presidente da FENUG, o que nunca participa dos debates, nunca participa das reanóis, uma reanóis tão importante, não é, não participa, não é a primeira vez. Mas, assim, do ponto de vista do movimento, do ponto de vista do movimento, nós não temos mais confiança no presidente da FENUG, que não sabe mais o que acontece nos hospitais com as posicionais, quando manda a funcionária enfermeira calar a boca quando ela está no seu. Então, nós não temos mais confiança. Acho que tem que ter um problema com a pauta de salário, mas nós temos que ampliar a nossa pauta com a saída do prédio, sob a inspeção do presidente da FENUG, ou o governo Zema, ou, na outra perspectiva, o governo Zema não deve ser candidato, porque qualquer representante da FENUG não vai ter ninguém, nem paciente morador, votar numa pessoa tão incompetente, tão insensível assim. Aí fala assim, o plano de salário, as coisas das colônias estão avançando, não é isso? Na Secretaria de Saúde? Não, na Secretaria de Saúde estão avançando. A Assembleia Legislativa da qual você votou a nosso favor, a lei 23-137, está avançando sim na Secretaria de Saúde. Mas quando a Secretaria de Saúde, a comissão, pediu que fizesse um requerimento na FENUG, um requerimento dos pacientes que os alunos fizeram isso aqui, mas na FENUG ficava muito mais fácil ver na FENUG do que na Secretaria, a FENUG recusou. A FENUG recusou a prender seu próprio paciente, foi feito na Secretaria, foi feito na cidade administrativa, muito bem feito, as pessoas foram muito bem acolhidas, mas o presidente do governo disse que não sabia do que se tratava, são quatro hospitais que não sabem como data. Quatro hospitais colônia, eles tiveram que na cidade administrativa, foram lá, fizeram lá, fomos muito bem acolhidos na Secretaria de Saúde, ao passo que na FENUG, onde seria mais o vínculo ali, antes que a gente está acostumada, não fez nenhum requerimento. A Secretaria de Saúde, isso foi uma boa pra gente, foram novecentos requerimentos, todos feitos na cidade administrativa, e eu tenho os documentos da Secretaria de Saúde solicitando que fosse a FENUG, a FENUG recusou a prender seu próprio paciente, a Secretaria de Saúde teve que fazer. Para concluir, moçada, avisar a Luz que está aqui, representando a FENUG, se ela puder falar com a FENUG, eu estou surpresa, para finalizar, eu acho que a nossa voz, eu estou surpresa, para a primeira judicialização. Quando teve a primeira judicialização, ou seja, eles queriam acabar com a DER, o movimento Somos Todos Colônia, organizou cinco caravanas, os nossos cemianos, os pacientes, cinco caravanas, fizeram um grande protesto na cidade administrativa, acho que palmas para esses nossos cemianos, que saíram três horas de manhã. Essa foi a primeira resposta, quando a FENUG, o governo, o tema judicializou vocês. Agora, nós estamos vendo, que o governo negociou outra, uma judicialização, não é? Aquela segunda vez. avisar para o pessoal, avisar para os queijores, e proclamar de DER, em nome dos pacientes, das mães, dos hospitais psiquiátricos, em nome do SPC, dizer para vocês, que vocês têm um escudo, muito pobre, como fizeram, e continuam a fazer, ameaçar, cortar ponto, ameaçar, cortar ajuda de custo, mas nós não reagimos à altura. Eu quero ver o que a FENUG vai fazer, vai cortar o ponto dos nossos cemianos. A FENUG vai judicializar, o SPC, o reivindicar, nós discussamos a solidariedade a vocês, e se for necessário, nós vamos fazer isso. Vocês não estão sozinhos, nós vamos fazer isso. Ok, não me pergunto. só que vem que acrescentassem a nossa pauta, acrescentassem a nossa pauta, para essa segunda judicialização, a, a, não sei se é, assim, a reflexão do presidente da FENUG, que é que não está, mas, se não acontecer, se realmente vai se não acontecer, eu proponho que a Assembleia Legislativa, ativa, né, porque eu sou a repórter do executivo, eu proponho que a Assembleia Legislativa, abro uma CPI, para apurar, todas as denúncias que nós fizemos aqui, e outras que nós não fizemos. Eu proponho a CPI na FENUG, para a gente fazer este tipo de alteração, porque são graves as denúncias que nós fizemos, então, precisa de uma CPI na FENUG, pela Assembleia Legislativa. Muito obrigada de atrasar um salão. Obrigado, Mônica. Quero comunicar a todos, a todas, que na TV aberta, vocês poderão estar assistindo, essa audiência no canal 35, e pela NET, no canal 11, será, também, poder acessar, essa audiência toda. Nós vamos passar para ouvir, os escritos, que fizeram a sua discussão, para fazermos a palavra. E, cada escrito, terá até cinco minutos, para as suas considerações iniciais. e, logo depois que nós vamos ouvir todos os escritos, nós voltaremos à mesa para as considerações iniciais, finais dos deputados e dos convidados aqui presentes. Quero pedir aos assessores para levar o microfone, ator Claudio Sousa, e ele é o primeiro escritório aqui para as pedintes. As pessoas adiam todas para o mundo, a colônia está acabando, não tem nada, a gente não tem tomado para nós, o governo não está aqui, está querendo fechar todas as colônia, está chegando demais, senão não tem luz na colônia, está chegando demais, vai fechar a colônia, aí o governo não está chegando, vai fechar a colônia, está acabando, não tem nada, 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 então é o governo não tem nada, vão conversar para nós, chama para nós, chama para nós, chama para nós para nós, para o final que nós trabalhamos, não é o senhor que você trabalha, nós nos dividindo, nós nos dividindo, quando nós vendemos a nossa linha de colônia, nós estamos virando para nós, nós nos dividindo. E não tem que pagar as três dos trabalhador, tem que pagar, tem que pagar. Mas as duas nossas tem 3 dólares que estão sendo alcançados para o trabalho. Mas 3 tem que pagar hoje e para lá atrás do nosso direito, que vai ser 3 vezes todas. Bom, gente, nós temos que ir para o dinheiro, para o dinheiro, para o dinheiro, para o dinheiro, para o dinheiro. de todo o seu nome, e nós vamos ouvir agora, Lúcio Aparecido, Conselheiro de Saúde do Segundo Uvo Águas. Boa tarde a todos e a todas. Olha, e sempre com vocês, na luta com o Carmeiro, lá na primeira audiência pública no Nordeste da Balcândia, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras, porque, quando eu sentenciador de saúde do segmento usuário, eu sei que saúde e vitalidade é pagar os trabalhadores e o trabalhador de indígenas, é pagar o próximo terceiro, é valorizar o tempo de trabalho e também, não só a mental e salário da segurança, mas a saúde. Sem saúde não teremos nada, então, é muito importante estar levando isso aqui por cima, gostando de saber que a saúde não está dormindo, saúde não está dormindo, saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. Então, estou mais uma vez aqui com vocês, com mais audiência, porque é muito só a questão de saúde aqui, e quero sinalizar alguns pontos aqui, ó. E estamos perdendo aquela bagulha, nessa função de hospital, já vinte e trânsito com esse ano de pão, já vinte e trânsito, já está ali no bairro, já está fechando o ensino, gente. Eu tenho ouvido benanças na hora que a pessoa chega para trabalhar e não tem agadinha, não tem os paladários, porque que é isso? O hospital definido referência, é o hospital de um grande atende pacientes, não só cuida da região metropolitana, mas de todos, de todas as cidades que fazem voto ao Estado de Minas Gerais. E está se colocando na região do bairro, já está assistindo na região do bairro, na região do bairro, está ficando se colocando, porque chega para o dia 23, fica desliga para a região do bairro, é injusto. Então, Dilma, fique esperto, pague o que é o direito dos funcionários, dos trabalhadores, dos trabalhadores da saúde, é isso que é o jogo, em saúde, não é direito a nem vocês, não é direito a nem vocês. Obrigado. 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 Obrigado, Nilson. Quero ensinar também a presença aqui do deputado professor Cleiton, presente conosco nessa audiência. Quero passar a palavra para antes da vacina, técnica bem sermada, para poder fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu sou muito conhecida por Lourdes. Lourdes de Barbacena, sou aposentada. Eu vim aqui hoje representar os aposentados de Barbacena. Nós temos acompanhado todo o movimento grevista. Eu, assim, tenho dois anos que aposentei. Trabalhei na FEMIC 41 anos dentro do setor de psiquiatria. E o que eu quero dizer? Por que, para todos os deputados, por que esse descasco ou aposentado? Nós estamos vivos. Nós, todo ano, temos que prestar conta de estar vivo, fazer aquele cadastro de vida. Por que, na hora de um aumento de salário, não temos direito? É por que, por que, por que que o governo, não só o de agora, mas por que são dez anos que o aposentado da FEMIC não tem um aumento? São dez anos. Eu pergunto para vocês, por que que descaso é esse? Eu perguntei para esse atual governo, na campanha eleitoral dele, por que que os outros governos deixaram chegar nesse ponto? Eu me disse, por que tem sido feito uma correção salarial? Todo governo tem que fazer para o aposentado uma correção salarial. Embora eu sei que o aposentado tem aumento quando a empresa tem aumento de salário. O que que está acontecendo? Só dois anos que eu estou aposentada. Esse tempo todo meu dia é ativo. Quase é, eu não vi, o governo não ofereceu. Aumento de salário sempre chega para o sindicato e oferece gratificação. E quando que o aposentado vai ter um reajuste no seu salário? Quando? Quando? É uma vergonha. Eu quero saber de vocês que vocês não vão aposentar. E não vão. Porque a gente não descarga total. É uma gasteza. Na hora de pedir voto, nós estamos lá. Uma já tem vocês. Estão com 64 anos. Mas tem gente com 70, 78. Uma vez que eu trabalho em urna. Uma vez que eu lavo a praticadora de roda. E vocês que a gente descarga total aposentado. Ou vocês tomam a vergonha na cara, ou não aparecem. Vai ali. Acima de vocês. Acima de vocês. Obrigado, Luzinho. Luzinho. Luzinho, exclamou para todos nós aí a raiva, a indivinação que todos os servidores aposentados têm. Mas só quero deixar, Luzinho, claro para vocês, que esses deputados que estão aqui presentes, eu acredito que possam estar na totalidade aqui da Assembleia, são deputados comprometidos com os servidores da ativa e aposentada. Nós estamos brigando, sim. E nós estamos pedindo. Tanto é que agora, na casa, chegou um projeto para que os servidores da segurança pública peçam ter a sua recompensão salarial. Nós apresentamos uma emenda para que todos os servidores pudessem ter isso também na mesma ordem. Quero dizer a vocês que quem tem que mandar o projeto para casa é dizer-lhe. Nós somos deputados. Nós somos ex-visadores. Nós temos que votar. Agora, essa é a iniciativa de mandar proposta de recompensão de gerações, as mãos, tanto para quem está na ativa, para quem está comentado, é de senhor governador e dos secretários. Então, nós estamos aqui, em senhores, cobrando. E nós sabemos o quanto que vocês já têm o direito de vocês, o salário de vocês, a remuneração do afazado. E cada dia que passa, o poder de compra fica pior. Nós sabemos. Eu só tenho o nosso apoio para a partir dessa comissão, solidariedade com o seu repúdio, mas nós estaremos sempre cobrando a favor de todos vocês. Ok? Eu quero aqui passar a palavra para o deputado professor Canto, para que ele possa também fazer as suas considerações. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui na pessoa do Carlos, que é presidente da ASTEM e todos os companheiros da mesa, mas cumprimentar também, de uma forma especial, a vocês, servidores e servidoras da rede feminina. Queria dizer que, para a senhora, eu compreendo completamente o seu desabastro, o seu grito aqui, o grito mesmo de quem tem se atribuído na pele nos últimos anos. E vou usar, se me permite, o termo que a senhora usou de descaso para com não só os aposentados, mas com os profissionais da rede feminina. E dizer que nós não estamos contra a senhora e contra os senhores da saúde, nós estamos aqui a favor. É uma grande alegria, inclusive, estar aqui vendo várias pessoas que têm frequentado essa casa ao longo do último ano, pelas ameaças que a rede feminina já vem sofrendo por parte desse atual governo. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter encabeçado aqui nessa casa uma luta em prol da proteção da nossa rede feminina. porque ela, a rede feminina é um orgulho de ter encabeçado aqui em outras audiências, porque ela, a rede feminina é um orgulho de ter encabeçado aqui em outras audiências. E eu preciso falar do que representa os reparos seguros, os anos 23, tantos outros hospitais, que deveriam ser apresentados como patrimônio do plano de Minas Gerais por esse governo. Mas, eu quero ser bem sincero aqui, até para que a senhora e os senhores tenham um pouco da noção, da compreensão de entendimento de alguns deputados, inclusive de alguns que defendem esse governo. Quando eu perguntei para um deputado por que o governador estava enviando a essa casa apenas uma recompensação salarial da determinada categoria, que é a segurança pública, inclusive que eu votei a favor, por caso que a segurança pública merece, a resposta foi a seguinte. Professor, tem um detalhe. Veja só, a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Tem um detalhe. Tem que entender que a segurança pública é um monopólio do Estado. Mas, se faltar saúde pública, se faltar escala pública, as pessoas têm que entrar em ferro. Então, eu vi isso, Deus. Então, eu vi isso. São pessoas que não têm a mínima noção do que que eu sofri. De passar, de morar, de habitar na periferia, de não ter a mínima noção do que que as pessoas, elas se enfrentam no dia a dia. Inclusive, hoje pela maior. Eu recebi de um grande amigo, vocês devem ter acompanhado o que que aconteceu aqui no Arruda, no final de semana, daquele senhor, João, que salvou aquela pessoa que capotou e está lá no corredor do João. e está lá por conta de todo o descaso com a saúde, inclusive o descaso com os profissionais da saúde. porque não é aqui uma fala demagógica. Pelo contrário, falo aqui com todo o meu coração. Quem precisa de ter cuidado na sua saúde são aqueles que hoje cuidam da saúde pública no Estado de Minas Gerais. Os senhores e as senhoras são os primeiros que deveriam receber o cuidado. E é por isso que, fazendo coro ao que disse o deputado Salim de Centroção, nós estamos muito atentos a isso que é solicitado pelos senhores e pelas senhoras. Mas, se não tem algum outro, não compara ajuda de curso ou não. A gente vai adotar pelo outro. Nós precisamos adotar pelo outro. Sabe por quê? Porque o mesmo Estado que cria uma despesa de 9 bilhões para uma determinada categoria, esse Estado tem que dar um jeito também de tirar, não sei de onde diz que não tem, mas nós sabemos que tem. Existem soluções, porque recentemente, inclusive, nós vimos aí que a maior mínima de levo pode ser comercializada sem que o governo do Estado sabe quanto ela custa. Agora, não vamos permitir que isso aconteça. Porque pode ser de lá que nós temos de tirar aquilo que vem, também aquilo que os senhores e as senhoras indicam. Diga-nos passagem, vocês não estão pedindo favor. Vocês estão pedindo aqui aquilo que é de direito, de direito. para que os senhores e senhores tenham dignidade no exercício de uma profissão, de uma função, de um ser de grandes públicos que estão ali no dia a dia, no cotidiano, lidando com os sofrimentos e com as matelas mais da vez da nossa sociedade. É por isso, é por isso que eu tenho aqui um projeto de lei que muitos possam se recordar, que já foi apresentado em outras audiências, que propõe a rede feminina. Um projeto de lei que determina que qualquer movimentação que o Estado quer fazer em relação a essa transferência da rede feminina para as mulheres, tem que passar pelo crivo do Conselho Estadual de Saúde. Não pode ser autorizada essa movimentação sem do Conselho Estadual de Saúde, nem essa autorização. Ao mesmo tempo, o projeto de lei determina que, caso isso aconteça, os servidores da rede feminina sejam incorporados, tenham essa habilidade e também acompanhem o serviço das OAS e, caso não apresente dados satisfatórios, com seis meses, têm que retornar ao controle do Estado de Buenos Aires. Ou seja, nós criamos um projeto de lei que dá toda uma pré-questão para os senhores e as tuas. Mas sabe o que aconteceu? O projeto de lei parou na Comissão de Constituição e Justiça porque o determinado parlamentar pediu dividir em seu Estado. Ou seja, numa linguagem mais popular, é como se informasse ao Estado, olha, a gente pode andar com o projeto do professor Cleiton? Qual é a resposta que o Estado vai dar? Claro que não! Porque o projeto de lei parou na Comissão de Saúde ao professor Cleiton, ele impede que essa movimentação que vai estabelecendo aquilo que está acontecendo, ele esteja travado, esteja amarrado ali. Nós estamos vendo uma política do Estado total que tem por trás um sentido, um viés que é o seguinte. Vamos preclarizar a FEMIR para privatizá-la depois. Mas nós estamos atentos e os deputados, pelo menos que estão aqui neste lugar, mas várias outras lojas na casa, estão aqui para proteção, o patrimônio do povo de Minas Gerais, que é muito nessa região que se chama Glória do Senudo. E isso passa... E isso passa, inclusive, passa pela nossa luta, pela proteção dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, lutando para a recuperação salarial. Queria dizer também, para não me alongar mais, porque eu acho importante ouvir os senhores e as senhoras nesse momento. Queria dizer que nós estamos atentos, deputado Serrinho de Centroção, a algumas reivindicações que têm chegado aqui. Inclusive, quero até desplicar àqueles que me solicitaram, especialmente do Estado total segundo, aquilo que está acontecendo lá, que nós vamos convocar assim a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Porque, além de ser uma questão de trabalho, o que estão fazendo com os trabalhadores de saúde, deputado Dertal, é uma questão de violação dos direitos humanos e das mulheres. Mas nós estamos esperando passar o Carnaval e essa semana, que tem sido uma semana conturbada, para que nós possamos fazer uma discussão, inclusive, chamando a imprensa aqui, para que a imprensa faça colher os detalhamentos que eu ouvi ao longo das últimas semanas em relação ao que tem acontecido especificamente neste hospital. E a semelha é tão fantástica para estar aqui mesmo agora, pessoal. E, no ano passado, nós lançamos nessa casa uma frente parlamentar de combate ao suicídio, à depressão e à automutilação. E, quando nós fizemos esse lançamento, eu fui procurado pelos servidores do Hospital Nova Valoroso, do Hospital Nova Feliz, que, mesmo diante de todo o quadro do sul-cateamento, se colocaram à disposição para criar, de forma inédita, no estado de Minas Gerais, um serviço de atendimento para essas pessoas que hoje enfrentam, de repente, à vontade de cometer suicídio e passam pela depressão, onde os jovens que se automutilam, já que nós não temos hoje, nos Estados Unidos, nenhuma referência em relação a isso. Mas, mesmo diante de todo o suprimento, soube dentro do governo de se colocar à disposição para criar um serviço em sentido. Isso é uma clara demonstração de que senhores e senhoras estão no serviço público, não simplesmente por uma falta de opção, mas porque amam aquilo que fazem. E, porque amam aquilo que fazem, serão muito bem defendidos dos mandatos para que se encontrem nesse espaço. Que Deus abençoe. E, parabéns! Eu tenho a atitude e a coragem de parar nesse momento. Apenas totalmente a grande da ferida. Quero agradecer ao deputado professor Cleit, quero aproveitar a presença do deputado, da deputada Andréia, do deputado Betão, para que nós possamos fazer leitura dos requerimentos que foram de dobramento desta audiência, para conhecimento de todos, para aprovação e os encaminhamentos concessários. Primeiro, requerimento. Os deputados e as deputadas que eles sobrescerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado manifestação de refúgio ao secretário de Estado de Planejamento, em gestão pelo não comparecimento e não envio da representante da segunda reunião extraordinária dessa comissão realizada em dia de novembro de novembro, que debateu em audiência a situação dos trabalhadores da rede SELIN, diante do processo de reestruturação da rede, precarização dos hospitais e o movimento de greve dos trabalhadores e trabalhadoras. Requer que seja dada ciência desse repúdio ao doutor Otto Alexandre Levin, à Rua Rodovia Papajão Paulo II, 4001 Edices Gerais, segundo e terceiro andar da cidade de SELIN. Requer que seja encaminhado à secretária de Estado da Fazenda o dívida de providência para disponibilizar recursos financeiros necessários à quitação dos valores descritos em gesto a pagar do ano de 2019, relativo aos contratos de fornecimento de material de consumo das unidades da rede SELIN, com vista a evitar o seu desabastecimento e descontinuidade do serviço prestado à população. Seja também encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais SELIN, pedido de providência para que, na negociação relacionada a 12 dos profissionais da SELIN, saiba assegurar o pagamento integral dos dias parados, em conjunto da agenda de custo definida na resolução conjunta da SELIN, Secretaria de Estado de Saúde e SEPAD nº 9804-2018, e que o instante de viabilidade de reajuste salarial seja apresentado de no máximo 30 dias. da SELIN, foi encaminhado à SELIN a SELIN hospitalar do Estado de Minas Gerais SELIN e à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão Central, pedido de providências para a realização de concurso para preenchimento de cargos e cargos decorrentes de após-entendorias, de modo a recompor a perda de 30% de pessoal da inscrição das diversas especialidades para manter o atendimento à população. E, por último, requerimento que seja realizada visita ao Centro Psíquico de Adolescência e da Infância, SEPAD, no município de Adolescência e da Infância, para averiguar as condições de funcionamento da instituição. Os deputados e as deputadas que o aprovam, um por cada vez, permaneça como se encontra, aprovado os requerimentos. Quero agora fazer o presente, para fazer uso da palavra, Geraldo Pinheiro, para que o impudê em SELIN. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vem. Todos os encertados internados em Trabalha-Firmicaux, graças ao movimento de greve que a SPANG fez com a minha época. Isso chegou até a 100% de 2002, mas eu vim assim, eu não tinha a ser chegado a 100% de 2004. Graças da SPANG que nós está aqui hoje. Em relação a essa interoperação ou aumento que a gente está falando, deputado, eu vou só falar com a ordinha, que o desenvolvimento é a ordinha, e a relação também aos aposentados. Porque se a gente está vendo para a expectativa, também vai estudando para quem? Para os aposentados. Para a alta é para a alta, não entendo, eu tenho rancos para que a gente também passe para quem? Para os aposentados. Em relação ao aspecto do trabalho, eu trabalho no Galva Valores. Minhas companheiras estão aqui. A gente até falou alguma coisa sobre incêndios que houve lá no Galva e no Raul Soares. Lá no Galva, pelo que eu me lembro, já houve três ou quatro incêndios lá. E no Raul, nós tivemos, durante a greve, que acho que todas as pessoas ficavam sabendo, esse incêndio que houve lá também. E esse incêndio, ele é causado por quê? Porque os pacientes estão liberados para estafas ou cigarro e um isqueiro. Então, eu acho que está causando o quê? Um incêndio, tanto no Galva Valores como no Raul Soares. Uma outra coisa que também acontece no Raul Soares e também lá no Galva, é a agressão aos pacientes. Como o deputado falou sobre não haver outros humanos, a gente gostaria de depois vir para a gente falar mais sobre esse tipo de coisa que está acontecendo, tanto no Galva como no Raul Soares. E em relação também ao cigarro e ao isqueiro, que estão na mão dos pacientes. Tem várias coisas também, tem fata, tem várias coisas que acontecem que a gente não agraçaria de falar. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço, Geraldo. Quero te passar a palavra para o próximo inscrito, Cláudio Cândida. Técnico, é disso é mais. Ação para outro. Última escuta, vamos pedir para fazermos a palavra Camila Aldira Pereira da Silva, sua viveira da Solinho. Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero iniciar a minha fala agradecendo ao deputado Celinho pela sensibilidade do seu gabinete. Só um minutinho, que eu tenho que ser conseguido. Eu desculpo muito, né? É o seu gabinete e a sensibilidade da sua equipe de ter me retornado. Eu mandei e-mail para uns 77 deputados, fiz o movimento, pedi também a alguns colegas que mandassem também, porque vocês dão voz a nós, nós elegemos vocês, e você, a sua equipe, mais três tiveram a sensibilidade de nos responder, incentivando e falando que estariam conosco. Quero aproveitar também esteja e agradecer a deputada Andréia. Também estivemos aqui, ao longo da semana passada, incessantemente, pedindo apoio e ela, gentilmente, ela nos recebeu, anotou a nossa demanda, viu as possibilidades e, então, abriu essa mesa para debater. Eu sou servidora da família de 16 anos e vou falar dos nomes de três, porque é lá que eles estão lotadas. Há 16 anos que eu venho os nomes de três definindo. O setor que eu trabalho é o central de material de serenização. Às vezes, esse setor é muito marginalizado, porque a gente não lida com pacientes, a gente não está na assistência. Mas, se a gente não produz, o hospital não funciona. Então, existe, sim, um certo preconceito. Há dois anos, aproximadamente, um equipamento que chama autoclave, que esteriliza material, Alice, ele está parado com uma platinha de manutenção. Isso vai refletir em todos os hospitais que os nomes de três processam esses materiais. A gente sabe que cabe à chefia, à coordenação, fazer os CIs, os encaminhamentos, mas parece que não está resolvido. Então, eu quero deixar registrado aqui. Com relação aos 40% de segurança, eu quero deixar o nosso repúdio ao governador, porque a segurança fez o que ela tinha que ter feito. Ela tinha mesmo que ter vindo e lotado aqui. Só não somos mais, essa casa, essa mesa aqui só não está mais cheia, porque nós, da enfermagem, a gente tem que trabalhar em dois, três hospitais, porque o que a gente está pedindo não é muito. Maloito é o que a corrupção leva da gente um ano inteiro, há anos a gente vive. O que a gente está pedindo é a incorporação de uma gratificação, porque quando eu aposentar, até por invalidez, se for o caso, porque eu ainda não tenho idade para aposentar, como a colega falou, eu não vou levar essa incorporação, eu vou aposentar com 1.600 reais. Eu tenho uma família, eu sou provedora da minha família. E, além disso, o nosso repúdio chegou nessa ideia de lutar, porque a gente não está aqui só olhando para o nosso umbigo e pedindo aumento de salário, não, ou incorporação. Faça a leitura que vocês quiserem. A gente está aqui porque a gente traz muitos pacientes. Em 16 anos, eu me tornei uma pessoa melhor trabalhando no hospital de ônibus 3. Eu já vi muita gente chorar. Eu saí da assistência por causa disso. Eu não aguentava mais ver paciente e acompanhante chorar. Cheguei no meu limite. Há 16 anos, eu dou o meu melhor naquele lugar. Eu perdi a minha juventude ali. Eu entrei nos ônibus 3, eu tinha 21 anos. Perdi minha juventude ali. E todos os dias que eu vou dar o meu plantão, eu dou o meu melhor. E essa aqui, para casa, quando eu disse, o chão não está mais cheia, porque muitos colegas manifestaram querendo vir, mas, às vezes, está num hospital particular. Não pode. Um, para eliminar, não dá certo que o hospital saísse por inteiro, porque, senão, a gente está em peso aqui. Mas muitos que estão de folga hoje, dentro da noite FEMIG, estão, às vezes, dentro de um hospital particular, ou de um serviço particular, porque ele é ruim de casa, ruim de família. Então, aqui, eu quero deixar registrado o nosso repúdio contra a FEMIG, a essa diretoria, que eu acho até interessante. A Mônica falou que ficou surpresa com as duas judicializações. Eu achei que foi ótimo, porque é assim que a gente vê com quem a gente está lidando. Assim, nós estamos atrás de uma mesa só mandando do espaço, não. Eles nosam a cara e, ali, a gente se arma. Por fim, só em passar aqui, o repúdio do governador Zema, que privilegiou um serviço público em detrimento de outros, quero falar com vocês. Nós votamos. Quem é que quebrou do seu político que votou? Ajuda e apoio. Nós somos uma classe populosa, gente. Abre o olho. Acorda. A gente precisa se articular. A gente precisa até um representante na política. Política se desculpe, sim. Política se dialoga, sim. A FEMIG só resolveu, né? Dialogar com a gente novamente quando planéticos entraram em jogo. Para terminar, eu queria falar para a diretoria da FEMIG, Alice, eu te respeito como profissional, claro, sei que é que você está me apresentando, mas a enfermagem, ela é resiliente. Vocês podem bater, mas a gente não vai cair. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Durante a sala da Camila, nós tivemos aqui mais dois discritos. Chegamos ao sinal dos discritos. Depois de ouvir esses dois, que se inscreveram agora por hoje, nós vamos ouvir a mesma, para suas considerações, sim. Agradeço a você, Camila, pela manifestação em relação ao nosso mandato. Colocamos sempre à disposição de 100% dos servidores públicos do Estado e de qualquer cidadão, cidadã do povo de novo. Quero convidar para essas duas da palavra a professora da FEMIG, servidora. Boa tarde, gente. Muito obrigada por vocês receberem a gente hoje aqui, porque eu acho que, ao contrário de que você, Alice, falou que mantém um diálogo com nós, que isso não existe. O único diálogo que nós temos com você é aqueles comunicados que você manda para os nossos hospitais, para as nossas chefias, nós põem os nossos próprios quando nós saímos da rua. É a única coisa. Vou deixar aqui também o meu rapor de a governador Zana por ele ter fechado a urgência e a emergência do Abelco Cavacante. Eu trabalho lá há 16 anos, somente agora da região não-oeste e a região não-oeste que também é extremamente bem-judicada. Então, vocês têm passando o certo ponto agora. Veio o seu sábio, presidente da FEMIG, veio nos convencer, nos sensibilizar como nosso hospital. É uma referência. em uma paulinha, eles vieram muito sensibilizar e poderiam fazer daqui a um hospital uma referência periódica. Agora vai tudo bem com o palco. Alice, eu gostaria que vocês fossem visitar o Roberto Cavacante porque o teto do setor índice foi caído. E o teto não tinha, nós ainda não tínhamos eliminados a luz em nenhuma que vocês não fizeram. E nossos colegas estavam arrastando matas, camas, leite, já passando os dados porque a água estava caindo. Isso foi a pede de todo mundo. Todo mundo viu isso. Hoje, você pode sair daqui a vó que você vai ver. Eu trabalho lá. eu vou assistente direto ao parceiro de crítico. Então, o teto do CPI tem que ir no caminho. Você pode olhar. Você vai sair daqui agora e vai lá. A outra coisa que eu quero saber que eu falei que você passar se consagra uma vez que ele também não vai usar em nenhuma no projeto com a gente, né? Para isso é uma pássula. Eu queria saber o seguinte, o que que acontece em dia aqui? Vamos ser referência com a energia de armas. Agora eu falo no nome dos meus problemas que estavam com isso. E eu pergunto para vocês. Onde está o médico para trabalhar na tomografia nossa? Não é referência ao médico? O nosso aparelho com a obra, gente, está direitinho entrado com o nome do enteceito. Totalmente mais tão profissional do enteceito. Só trabalha com o chuveiro da cesta. Sra. Babo, eu, para dar um CPI, posso abusar no meu paciente para fazer ela tomar vazio. Não, galera, não é deembrova. Outra coisa que eu quero que você passe para o senhor é o seguinte, nós estamos nos nossos normatórios pedras com problemas, todos sintetizados. Todos sintetizados. E tem que sabendo que eu tenho que actuar com cinco professores, aparelhos, que não estão funcionando sem a pesteira. Pessoal fazendo bateria, não é? Pessoal pedir bateria. Para essa referência não é teológica, eu não sou que você está sendo teológico para dizer que nós não somos pacientes antelógicos, não é? Porque se então, a gente não pode receber mais os pacientes lá de fora, não é mais porta aberta, não é o que você vai dar na melhor hora. Que dia que você fez o hospital 9 de setembro, vai fazer 6 mil pacientes agora, não é de se ter uma melhora. Nós não estamos entendendo nada. Os funcionários de Roberto Cavaltante estão completamente assim, pocos, chateados, aborrecidos. A nossa grande é isso. Não é, a gente precisa da ajuda de Cristo mais do que tudo precisa dizer, nós temos contas para pagar. Nós temos contas para pagar. Mas além de tudo, nós estamos nessa fúria que você está vendo, porque os nossos pacientes estão sendo jogados. Jogados. É triste para você passar numa festa que tem um aparelho e dando tumógros perfeito, estão abusando um paciente para poder levar para venda lá, vocês para lugar que for. Além de tudo, vai ter essa questão da nossa endoscopia que está fechada, fechada. Aí vem o presidente falar, o aberto da votante agora é referência à antelogia. Não está aparecendo. Outro dia tinha seis apelos de vacina no hospital, referência à antelogia. Gente, por favor, por favor, talvez eu falei tudo. não, 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 então, eu vou falar só de deixar registrado o seguinte, eu saio do comando de greve, bastante que é o sindicato, e eu vou falar com os meus amigos aqui, e para vocês entenderem, eu acho que você é um tampilho de sensibilidade, sabe por quê? Antes da limão, nós estávamos cuidando dos nossos pacientes, agora é um trabalho de hepático, hoje eu não posso sair, mas antes quando estava subendo, que o peco caiu, antes que estava em procedimento, saiu torrando, porque a aba descia pelo bocal, assim como próxima caçoeira, nós arrastamos o paciente, e nós já estávamos de greve, sem urinar, e para quando você tem que compreender os nossos tantos? Mas quando te anjo? Obrigado, o que faz? Agora hoje sou a manifestação da Sara, nós vamos ouvir agora o outro escrito Maria Helena funcionária do João Vítico Prontos. Gente, é verdade, cara de braço, é verdade, mas eu quero, gente, olha, muito boa tarde a todos, é cumprimentar toda vez aos nossos parlamentares que nos receberam aqui nesta casa, nos ajudaram nessa audiência aqui hoje com seu comparecimento, é agradecer a todos vocês, a minha colega Camila, ela já disse praticamente tudo o que eu iria dizer, a todo funcionário público da FEMIG, a todos nós, gente, a nossa luta, ela é única, eu sou Maria Helena, eu sou aposentada, eu sou diretora referência dos aposentados da FEMIG, e nós estamos numa luta única, é pelo aumento do salário, é pela incorporação, porque uma vez a incorporação, ela vai atender a cada um dos nossos aposentados, então a nossa luta, ela é conjunta, não tem animar, não tem juiz, que vai fazer parar esse movimento, então nós temos é que dizer que estamos cada dia mais unidos, cada dia mais forte, e que essa resolução seja o mais depressa possível, mas se não, nós vamos continuar de braços abertos, na mesma luta de sempre, tudo bem com ele, o meu muito obrigado a todos assim. Já deu oi, já deu oi, Maria Helena, agora é o último escrito mesmo, apareceu mais tudo para faltar, como a Casa Democrática e essa Assembleia, essa audiência está acontecendo justamente para ouvir, nós não podemos fechar, e proibir a uso da palavra. O último escrito, quero convidar Frederico Sermantes, do Serviço de Radiologia do João XXIII. Boa tarde, completando o que a colega falou da Alberto Cavalcante, eu trabalho lá nos ontem oito anos, três anos eu fiquei no poli, e o restante eu estou na radiologia. Há dois anos atrás, eu fui na Alberto Cavalcante fazer uma tomografia, porque a tomografia do João estragou na quarta-feira antes do carnaval, entendeu? E ela ficou duas semanas estragada. Então, a tomografia do João tem que ser feita em outros hospitais da rede e em tomografias fora. Eu fui Roberto Cavalcante e a tomografia que tem lá é a mesma tomografia que tem hoje no exame de três. É a mesma, aparelho igualzinho, entendeu? E é zero, igual ela está falando, é zero. O do João faz, em média, 60 tomografias por dia, em média, em média, em 12 horas. É 60 no período diurno, 40, 50 no período noturno, entendeu? Então, dá em torno de umas 100 tomografias em 24 horas. O aparelho do Alberto Cavalcante é igual, o do Júlia é igual ao do João em três, o João aqui é esse. Estava com uma tomografia só, agora tem duas. A outra que foi, não sei por onde que ela veio, que apareceu lá a outra tomografia, funcionou um mês e ficou estragado. Semana passada que eles arrumaram ela lá, mas ela estava desligada. Você sabe por que ela está desligada? Porque não tem funcionário. Não tem funcionário para poder operar o aparelho, não tem funcionário para poder não tem técnico sem mais para poder ficar na mesma sala. A sala fica fechada. Entendeu? Então, assim, igual ela sai de lá para poder fazer a tomografia porque não tem funcionário que funciona. Não tem funcionário para sábado, domingo, feriado, de segunda a sexta. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mobilizar para poder conseguir esses funcionários. Entendeu? tem que ter outro concurso. Entendeu? Não tem funcionário para o setor. Lá no nosso setor, lá funciona seis funcionários no máximo quando tem uma escala boa. No normal, são quatro. São dois na tomografia e dois no corredor de ultrassona artística. Entendeu? Então, assim, se não tiver luta, nós não vamos conseguir nada. Obrigado. Obrigado, senhor. veremos. Como falamos hoje, foi o último escrito mesmo. Nós vamos agora dar início para ouvir as considerações finais de cada convidado aqui que se manifestou com o desejo de fazer o uso da palavra. E eu quero aqui já convidar para fazer a sua manifestação final Alice Glover Melo Lopes representando aqui a Felice. Peço aos presentes de silêncio. Nós temos que respeitar, ouvir, né? E gostaria que o comportamento de todos vocês que está sendo maravilhoso continuasse assim até o final. Então, vamos lá. Realmente, existe um déficit pessoal não digo só na rede de penílio, mas toda a secretaria enquanto chegue lá também, tem um déficit pessoal. Isso é uma constante, mas em razão das limitações da lei de responsabilidade fiscal nos impede de aumentar o gasto com o fundo. E aí, a gente vem buscando estratégias, junto com a secretaria de planejamento, com a secretaria de saúde, uma forma de não deixar de prestar a assistência ou minimizar as consequências desse déficit. Seja com uma reorganização das pessoas de trabalho, seja com uma redimensionamento dessa força de trabalho e na rede inteira, perguntando aonde eu tenho alguma questão de superar de força de trabalho, isso é um estudo bem denso e que a gente vem fazendo e tentando aumentar, de um caso, tentar diminuir esse impacto. realmente existe atitude, a gente reconhece, vem buscando alternativas para poder reduzir. O impacto, o que a gente tem hoje são os impactos financeiros que a gente não pode inserir na folha, o de pagamento, haja vista a superação lá em 30 de setembro de 2015, a superação do limite, em razão disso, medidas, a gente vem se tomando, medidas alternativas para minimizar esse impacto, seja, aí vai trabalhando de acordo com a característica, com a especificidade de cada unidade e cada setor. Constantemente, a gente vem avaliando as vagas, vagas que surgem de substituições, desde o contrato administrativo, avaliando o que pode ser feito, antes que a gente pode retimensionar esse trabalho constante dentro da instituição como um todo. Em relação à precarização do documento de estrutura, realmente, nós sabemos e sabemos essa precarização que vem e se vem essa relação como vários aqui manifestaram. Há tanto tempo a gente tem estrutura física inadequada, acho que a gente sabe que falou do teto, em relação a isso. na verdade, algumas alternativas do ponto de vista orçamentário e financeiro, eu não tenho o domínio deles todos, mas sei, por exemplo, que teve uma retribuição de corte orçamentário para as unidades semelhantes e que possibilitou um remanejamento de um valor de quase 4 milhões para poder investir nas unidades. Isso foi uma... Vamos lá. Isso é uma resturação, como eu havia adiantado, uma resturação de corte orçamentário que possibilita para vir do resultado, possibilitar esse investimento na estrutura, seja com equipamento, seja com insumo. E aí, o contato com os restrições são constantes, 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 para que não tenha interrupção em relação ao contato efeito constante para que não haja incorrupção. A gente sabe que a situação fiscal do Estado não corrobora para esse tipo de situação, ela corrobora, então, a gente precisa ter uma concentração para que não haja o prejuízo do fornecimento de seus vincentes produtos. Existe todo um estudo e todo um acompanhamento feito de organísticas de autores de investimentos de gestão de finanças da rede para que não haja garantir os oferecimentos de serviços essenciais, então, a gente tem todo um acompanhamento em relação a isso. Bom, em relação ao comunicado que vocês mencionaram e em relação ao contato, quando foi feito o comunicado, nós estávamos seguindo a orientação do órgão de risco competente, tanto que após isso teve a primeira negociação e aí, consta o próprio termo de acordo que discutimos ontem sobre o item 9 não cortar. Então, assim, isso está no acordo de lei. Então, que vai ser assinado ainda, não é um acordo homologado, mas se tivesse alguma restrição em relação ao corte de ponto no tocante ou remuneração, o impasse fica em relação à ajuda de custos que foi que a gente todos entriantei e foi que o Carlos apresentou na discussão e que foi proposta em redação e para ser clara que está alvoreando. Estamos nesse momento, nesse espaço. Então, eu acho que eu consegui resumir basicamente os pontos que eu... Sim, ótimo, acho que uma boa lembrança. A contratação de pediatra, nós já fizemos um pedido de contratação excepcional para suprir em razão da demanda do produto regional de problemas respiratórios, muito incidência no São Paulo II, trazendo todo o estoico, pedindo essa autorização para suprir essa... para dar conta de atender a essa alta demanda do período. As negociações estão sendo feitas, estão sendo apresentadas todas as justificativas para que a gente consiga não prejudicar, não... ter um atendimento para o exemplo para não acontecer alguma situação de até 15 horas de estoura em alguns momentos, né? Anteriores, em relação ao doceamento de demanda. Então, isso já foi solicitado. E as negociações de concurso que tem a venda são as de pediatra, a gente vem trabalhando intensamente sobre essas nomeações porque a gente não consiga, porque a gente consiga ter essa rotatividade. Algumas questões legais e pragas funcionais a gente tem que obedecer, observar, e isso acaba atrasando um pouco nessa substituição imediata. mas o trabalho vem sendo feito para que ele ocorre no menor tempo possível. Não é, se a plaga vem os ajudantes auxiliando muito nesse processo, reduzindo e fazendo de uma forma bem rápida, porque às vezes poderia... A gente vai respeitar os prazos legais, por exemplo, eu nomei a pessoa com 5 dias para tomar pós, mas tinha um pouquinho esses prazos. Então, assim, respeitando esses prazos do servidor, do potencial servidor, a agilidade no que passa a plaga. Essa plaga vem apresentando uma agilidade e vem nos auxiliando e corroborando com esse processo de subscrição para que não haja uma da classe com maior tempo do que o nosso espaço. Obrigado, Alícia. Quero agora pessoas considera ser ensinado e passar a tarefa por onde do carro, representando aqui o acesso. a gente é rapidamente, como o Carlos disse, de fato, ficar falando que o problema vem de outras gestões é uma coisa óbvia, clara, mas é importante ressaltar para a gente ter ciência do momento que a gente passa. É importante também esse momento agora que todos aqui, boa parte, falaram em respeito à situação que os hospitais se encontram, a questão também a incorporação no vencimento, a ajuda de custo. É importante que vocês sejam ouvidos nesse processo. Acho claro, apesar de não estar aqui hoje, já tem feito estudos em relação a essa questão, vocês podem estar certos disso, mas lógico que há questões também legais. A gente está aí, como eu disse, acima da lei de responsabilidade que está em relação a dependência pessoal, todo quadrimestre, a Fazenda publica lá no EOF aquele relatório, que às vezes é meio complicado a gente ler, mas está acima de 50%, então a lei de fato impõe algumas limitações e a gente fica agitindo da lei, logicamente. Mas enfim, a situação de vocês, peraí, gente, eu deixo um falado, por favor, obrigado. Então, de fato, a saúde vai atuar em conjunto com a Zemig, com a Cpline, para poder prover, resolver as suas questões, ajudar vocês, o material humano do Estado é a coisa mais importante, a gente precisa trabalhar em conjunto, precisa estar ciente das situações de todos, então, assim, como a Alice disse, a Cpline já vem fazendo um trabalho forte na Femig, com técnicos especializados, dimensionamento da força de trabalho, mas é que, assim, tem a questão de concurso que é difícil, mas para a saúde, dá-se um jeito, tem que dar um jeito, é um entendimento da AGE, do Surgenton, enfim, a saúde é um elemento, uma coisa essencial para a saúde, é uma política pública que não pode deixar de ser assistida, então, assim, de fato, a Cpline tem trabalhado e a saúde, em conjunto com a Pemig, vai fazer o possível para poder reverter essa situação, atender o que for possível, né, gente, essas solicitações e queria agradecer novamente a oportunidade, ao Ceguinho, pelo convite e que a gente está disponível lá na superintendência de gestão de pessoas, queria agradecer a Mônica pela lembrança em relação ao atendimento aos Surgentonianos, assim, bem das invitações, porque não é o nosso papel, mas dentro do que a gente pode contribuir para o Estado, a gente atendeu da melhor forma possível os Surgentonianos, o Bruno Corro que tomou essa iniciativa, o nosso subsecretário e foi muito importante, espero que vocês tenham sido atendidos devidamente, a gente está lá atento também o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao Leandro do Carmo, apresentando aqui as pessoas, pelo passar a palavra para as suas considerações finais, Cristiano Maciola. Gente, vamos ser bem breve aqui, só para o ataque, se a gente vai manter esse movimento aí dos médicos, o Sindicato dos Médicos, em defesa da saúde, dos SUS, contra o sucateamento, e aí algumas situações eu gostaria de citar que a gente está passando, como prefeito meu sará, mas que eu não quero seguir a mesma prática dele, Cristiano Marião, prefeito de Pedro Leopoldo, está sucateando a saúde através da contratação de uma empresa de fachada para fazer uma terceirização precária da saúde de Pedro Leopoldo, a gente vê os médicos e os funcionários sendo desligados dos seus contratos administrativos, o efetivo cortado das horas extras que ele poderia fazer para ajudar nas escalas desfalcadas, enquanto tem leilão de plantão de Pedro Leopoldo no atosato e nos grupos de pediatria. Eu participo como profissional de alguns grupos de pediatria e aparece lá leilão. Atenção, plantão hoje à noite em Pedro Leopoldo é pegar ou largar e tinha uma equipe lá organizada, uma equipe comprometida e aí para baratear o custo de forma precária, eles contrataram essa empresa SysMep, que é um consórcio de fachada, essa é uma empresa alta de fachada de pessoas mais destores que estão ali ganhando dinheiro e aí que essa mesma empresa que já atuou em contagens, já atuou em betim, ela vai saindo de prefeituras deixando um desgaste, à medida que a prefeitura se organiza, tira aquela empresa e ela está indo para Barão dos Copais, para Pedro Leopoldo, para Santa Luzia, para a periferia, atualmente ela está implantando uma desassistência em Pedro Leopoldo, deixar essa denúncia aqui. E é o mesmo processo que está começando em Varginha. Varginha, está aí o professor Cleiton, que é do São de Minas, é uma cidade referência à saúde na região de Varginha. Então, em Varginha, é uma saúde organizada, a saúde de Varginha é referência na região para uma região de mais de 300 mil pessoas e o prefeito Antônio Silva está iniciando esse mesmo processo lá de sucratamento sobre os médicos efetivos. Desde outubro, os médicos e outros profissionais estão tendo o ponto cortado de forma injusta com a rubrica de faltas indevidas, como a gente vê às vezes acontecendo na FEMIG. e aí o objetivo é que os efetivos se dividem, mesmo com vários colegas estão se desligando para contratar via empresas terceirizadas, via consórcio de fachada. Então, é uma situação que eu queria denunciar de acordo até do professor Cleiton, que intermediaste a prefeitura não quer receber os médicos, os sindicatos de médicos estão indo para lá amanhã cedinho para a gente fazer um dia de paralisação da saúde de Varginha. Nos últimos 20 anos não tem notícia de ter acontecido lá. Amanhã em todo os serviços seletivos vão estar na paralisação total dos médicos, não tem só a ofensa, para serem ouvidos pela prefeitura. A gente deixa esse apelo aqui. E aí, emprega para a iniciativa privada. O hospital Felício Rosso cortou adicionais, inclusive noturnos, deduzindo salários de técnicos de enfermagem. E os enfermários fizeram uma das greves mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, nos últimos meses. Uma greve forte dentro de um hospital privado, sem medo de ser demitido. Alguns estão sofrendo represálias, mas conseguiram reverter os aumentos. Então, assim, uma charla de carmas para os colegas tópicos de informagem, que é uma administração privada. do hospital, né? Então, a gente está aí nessa defesa. Queria baixar essas denúncias e ter mais bons exemplos também como uma administração, independente de questões políticas, do hospital Isoleta Neves, fez um acordo coletivo, um acordo coletivo envolvindo a categoria com um reajuste acima da inflação, utilizando para esse reajuste metas de indicadores pactuados com a gestão participativa dos funcionários. Então, existem bons exemplos também. Administrado pela Fundéria, que é uma fundação pública e de direito privado. Quer modernizar? Dá para fazer. A FENIG é uma fundação pública e de direito público. Dá para modernizar a FENIG sem ter que sucateá-la, acabar com ela e entregar para a CNPJ e consórcios e empresas essa fachada que são essas OES. OES de contagem, o hospital de contagem é administrado por OES da Bahia e de Natal, no Rio Grande do Norte. São os gestores que ficam procurando criaturas, procurando auditários para fazer gestões precárias e aí a prefeitura contrata mais barata. Então, deixar que não façam isso para a FENIG. Por último, e não é o que eu disse, deixar que eu chapelo para a FENIG em termos da noticidade a lista de remuneramento de redimensionamento. Então, essa fusão de Jair Paulo II e do Zão XXIII é uma fusão. A partir do mês que vem o CGP não tem mais diretor, a doutora Silvana, que é outono, uma mulher negra também, de origem humilde, está lá na diretoria do hospital, brigando bravamente pelo hospital, já não vai ser mais diretora do hospital porque o CGP não vai ter mais diretoria. Ele vai ter mais gerência subordinada ao Zão XXIII. Então, ele está fazendo um redimensionamento porque não tem nada que liga a missão assistencial dos dois hospitais. Eles estão criando um hospital único para fundir serviços administrativos, usar só um cológrafo, só um equipe de radiologia. Então, eu junto três equipes do CGP com 10, do Ivo 13, tiro e divido os pais para outras unidades e aí, aqueles 12 que ficam ali tem que dar conta dos dois serviços. É isso que está sendo feito lá, tentando optimizar serviços. Isso é bom, a gente quer uma modernização, quer uma gestão mais moderna, otimizada, não quer nada obsoleto. A gente quer utilizar a tomografia do Zão no máximo da sua capacidade, respeitando a oportunidade de trabalho dos funcionários, mas sem perda de serviço, sem precariedade e sem acabar com o maior hospital pediátrico do Estado. Então, eu queria deixar assim que a gente saísse daqui hoje também, ter esse pedido para a FEMIG em termos de compromisso, não sei se é um requerimento e nenhum serviço, nenhum serviço que os hospitais vão para o segundo e os 1.23 atendem, sofrem, deixam de ser atendidos e deixam de existir com essa fusão administrativa, inclusive o hospital João Paulo II não vai ter mais CNPJ, ele não vai mais existir administrativamente, ele vai fazer parte dos 1.23. Então, a primeira coisa é que ele desapareça administrativo. Se não desapareceu o assistencial, se não desapareceu o funcionário que está ali para dar assistência para a população, tudo bom, a gente topa, mas que tem esse compromisso aqui da FEMIG. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Ouviremos agora, depois das considerações do Cristiano, o companheiro Carlos Augusto dos Passos Martins. Sim. Nas considerações finais, eu queria fazer duas correções. A primeira é que a Alice se falou que em função da lei de responsabilidade fiscal não pode haver a questão do concurso para substituir o pessoal, como se espera a aprovação. Não é verdade. A lei de responsabilidade fiscal permite, sim, fazer concurso público para substituição de aposentadorias e licenças permanentes. Então, não é que a lei proíbe. Ela permite, dentro da margem do que a lei estupula. E também, fazer uma correção quando disse que não pode haver discussão sobre a questão salarial em função da lei de responsabilidade fiscal que não permite o que o Leandro colocou sobre isso. Também não é verdade, Leandro. No último quadrimestre, o relatório do último quadrimestre do Estado, o índice da lei de responsabilidade fiscal foi 45, aqui anotado, foi abaixo de 50%. Esse último relatório. Então, temos margem dentro da lei de responsabilidade fiscal, realmente é um impeditivo, mas agora temos margem para poder discutir ou ser aplicado qualquer tipo de aumento. Tanto é verdade que o governo só pode entrar com o projeto de lei para dar o registro à polícia, à área de segurança, em função desse indicador. Então, o indicador é extremamente sim. Por isso, pensamos e tem possibilidade sim de nessa negociação nossa com a SEPLAG ter feito alguma proposta na questão salarial. Não infringe, não vai estar infringindo nenhuma lei da questão da lei de responsabilidade fiscal. Nesse quadrimestre, isso é um relatório oficial que saiu publicado agora recente nesses dias. e eu queria, gente, alertar que a nossa briga, que nós estamos aqui falando das questões dos hospitais, da questão do salário, que essa briga, ela, independente do resultado agora da grande, ela vai ter que ser permanente. Nós estamos se reivindicando algo, que é a incorporação. Mas nós vamos ter que iniciar um movimento, uma briga, a partir de, talvez, se o governo mais tardar daqui 15 dias, pela preservação dos direitos. porque o que está por vir, o que o governo pretende fazer com essa reforma tanto administrativa, a reforma do agente fiscal e a reforma previdenciária aqui no Estado, deve nos impor uma derrota e uma perda de direito maior do que nós já temos hoje. Antes dessa necessidade, estamos correto nessa linha de pedir a incorporação e um reajuste de algum para a gestão e o nosso salário nesse momento, porque era pés aprovar a lei do agente fiscal, se for aprovada, nós fomos, aí sim, perdidos por tudo. Porque aí vai vir uma outra lei, vai vir uma pés com o governo federal que nem garante mais, mas proíbe, a partir daí, de qualquer tipo de reajuste, pré-criação de qualquer tipo de gasto com o pessoal. E sem falar da intenção do Zema de tirar direitos. Ele já falou de tirar as promoções, a progressão. Na reforma da providência, ele já falou de aumentar o valor a ser descortado o nosso. Sem gastos de salário, a gente tem um desconto maior. Aumentado o custo de aposentadoria. Ele já falou que tem redução dos salários. Ele está dependendo lá, mesmo se promotoriza ou se altera a construção, permitindo o governo a reduzir o salário dos servidores com a redução de carga horária. de forma incondicional. Até isso, ou seja, há um pacote de maioridade havia por ali que se nós não nos garantirmos agora, a situação vai ficar pior ainda. E mesmo se garantirmos alguma coisa agora a título de negociação, teremos que voltar à carga, voltar à briga, voltar à luta, junto com todo o funcionarismo, para resistirmos a essas possibilidades que eles estão querendo fazer da reforma de enxugamento. E, por fim, eu queria voltar a reafirmar o nosso pedido, o nosso pedido para que essa comissão, assim, antes, tem o deputado da Comissão dos Direitos Humanos, tem o deputado da Comissão dos Direitos Humanos, eu queria fazer uma, não sei se cabe nessa comissão, mas já fazer uma solicitação, em função dessa discussão da unificação do João Paulo II com o João III, isso que foi detalhado aqui, as consequências, mas já está tendo algumas consequências para os pacientes, porque lá no João, eles se estenderam as internações das crianças pela e-trauma, mas de uma criança pela e-trauma, sofrendo acidente, nunca estão internadas no João, é atendida, mas não internada, já estão transferindo direto do CGP, para internar e ir ao cidade do CGP. Tivemos agora esses de cinco casos, nós estamos tendo cinco agora, mais recentes, três casos de crianças que foram transferidas para o CGP, com problemas múltiplos, inclusive parece que foi uma que era para o mundo coluna, houve o pior do quadro dela na intermaria e ela teve que ir para o CPI. Por que houve o pior? Porque por mais que os trabalhadores do nosso CGP queiram dar assistência a essas crianças, não tem uma estrutura adequada, não tem uma equipe multiprofissional igual tem dentro do jogo. A missão do CGP e ela cumpre muito bem com o caso clínico. Eles estão pegando pacientes, politrauma, cirúrgios, postopédia e mandando para lá, sem a garantia da assistência. Eu queria solicitar a Comissão de Direitos Humanos que fizesse uma visita técnica nos dois hospitais para estar discutindo essa fusão e a consequência dela. para garantir que a FEMIG, aquilo que o Cristian colocou, para garantir que a FEMIG está tendo uma ação que não traga prejuízo na assistência desses pacientes, tanto CGP quanto visual. Quero ser algo que não vai trazer, mas nós estamos vendo o contrário, nós já estamos vendo consequências, nós já estamos vendo risco, inclusive, de morte de pacientes. Na dúvida, nós estamos solicitando, vamos solicitar a Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos, para irem lá e logo glorificar o que a direção se explica. O que está fechando, o que não está fechando, esse uso vai ser mantido antes de efetivar essa mudança. Isso não é só uma questão de edificar administrativa, não, mas antes de efetivar. Então, deixo essa solicitação aqui, se necessário de fazer o requerimento, fazemos o novo meto das mães, o que for necessário nós faremos para não deixar que essa educação traga um prejuízo maior aos pacientes. E eu afirmo o pedido para que a comissão aqui do trabalho possa integrar aquilo que foi aprovado aqui no requerimento, possa integrar a comissão que vai ser proposta no acordo de acompanhamento desde o grave para a discussão da questão dos trabalhadores, dos dias da grave e a questão dos dias parados. já que há uma dúvida, vamos dizer assim, no termo do acordo, já que tanto a FEMIG ali, a intenção da FEMIG e do governo não é depunitivo, então, para dar uma garantia e precipitar o acordo final, além de estar escrito, solicitamos que o Estado, aí eu não sei se a Lícia levaria essa proposta lá, eu já mandaria essa proposta caso seja aprovada aqui, para que no termo da acorda, eles quando mandarem para a gente amanhã, possa constar, além das que as entidades que já tem lá, a participação da comissão de trabalho da Assembleia do Estado. Obrigado, Carlos. Nós vamos ouvir agora a consideração final, Mônica Fernandes. Obreze, eu percebi que a audiência foi bastante produtiva, muito bem conduzida, muito democrática e o resultado sobre as denúncias feitas aqui, evidentemente não vão ficar em vão, eu proponho que o senhor possa marcar uma reunião com o Gustavo Valadares, que é o deputado que representa o governador Zema, para que essas denúncias em relação a crimes contra os pacientes sejam levados a ele. Então, se o senhor puder, já que a gente não tem negociação na FEMIG, as coisas são judicializadas, se o senhor puder marcar reunião com o deputado Gustavo Valadares, que representa o governador Zema, aqui na Assembleia, para a gente apresentar essas denúncias formalmente. E a outra, agradeceria a oportunidade, e a outra proposta, é que o representante do secretário de saúde aqui, o senhor Leandro, que ele também possa passar para o secretário de saúde, que evidentemente é responsável pela saúde do Estado, as denúncias que foram feitas aqui em relação aos pacientes, fazendo coro junto com os funcionários, e marcar uma reunião com o secretário da saúde, para que a STANDE, a Comissão de Mães e o STC, possa, junto com o deputado Celinho, também encaminhar as reivindicações para o secretário da saúde. Então, eu proponho esses dois encaminhamentos, tanto o Gustavo Valadares, que representa o governador Guilherme aqui, quanto o secretário Carlos, que representa o governador na Secretaria de Saúde. E, por fim, vou deixar meu respeito e minha consideração ao comando de Greve. Parabéns para vocês, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Parabéns, de coração, parabéns. Obrigado, Mônica, pelas considerações. Essa solicitação feita ao líder de governo. Nós vamos levar até o conhecimento dele. E essa comissão está aberta para toda a participação necessária no sentido de corrigir as distorções aqui apresentadas. Agora, eu queria me convidar para fazermos a palavra a deputada Andréa de Bezos. Então, para concluir as minhas considerações finais, parece que a gente está começando, porque, diante, a gente propôs essa audiência, tinha pautas muito urgentes, sérias, e diante das várias denúncias que surgiram aqui, parece que ele retoma a nossa tarefa, inclusive, de fiscalizar ainda mais de perto como está a saúde desse Estado, principalmente nos hospitais que foram mencionados aqui. Eu estava conversando com a família do lado, e dizendo da importância, deputado de talvez a gente encaminhar também para o Ministério Público as notas pertegráficas dessa audiência, para que o Ministério Público também tome nota, tome ciência de todos esses crimes que foram mencionados aqui. As famílias, os trabalhadores, têm que aguentar reparação porque elas estão reclamando uma violência dentro do equipamento do Estado. Então, isso também não pode ser só uma fala dos servidores que não estão precarizados. Nós estamos falando que cada fala que foi trazida e que cada denúncia é um crime de responsabilidade direta do Estado de Minas Gerais. Então, o Estado precisa responder judicialmente por cada um deles. E a melhor forma é a gente vai encaminhar para o Ministério Público e tomar silêncio desses crimes. dizer que estaremos sempre, sempre apoiando o movimento grande. E teriam registrado também, porque eu fico muito preocupada quando o governo do Estado mandam pessoas para uma audiência que tinha uma pauta determinada e que essas pessoas não têm condições de encaminhar isso. Então, assim, as pessoas que vêm para a audiência da saúde precisam ter conhecimento técnico, mas também condições políticas para dar uma resposta mais nítida em relações que são trazidas. As incorporações salariais. Por toda a história que eu estou em diminuição de luta pelas ocupações, em diminuição do centro para o Estado passar uma parte toda de frente para o Estado e eu posso eu não conheço o orçamento, não sei se é possível. Isso não é sua incompetência, é a estratégia do secretário da saúde para mandar de ver os processos e não vai poder dar respostas concretas para os trabalhadores de uma saúde grande. Então, não é o suficiente. e por fim, foi um pedido de aqui a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos na antinância da Comissão de Trabalho, mas a próxima Comissão de Direitos Humanos não devemos apresentar os informamentos e aprovar para que o mais grande possível esteja fazendo visita técnica no Hospital João de Três e no Hospital João Paulo para identificar todas as irmãs que estão trazendo durante a fala, enquanto também que a gente observar um amplo relatório que vai ser aprovado da Comissão de Direitos Humanos e mais do que é isso. A gente precisa de fato continuar lutando e exijindo o governo do Estado que, inclusive, durante toda a campanha falou que a prioridade teria três áreas. Como se o Estado fosse integral, mas que lhe daria prioridade para a saúde, para a educação, para a segurança. Eu vejo que hoje uma resposta da parte dele para dar resposta para a segurança pública e expressando que as pessoas precisam de ter vida para ter segurança pública, então precisam de ter saúde. Então, ele tem que agora cumprir também com a parte que ele se comprometeu durante a campanha em que o fio elétrico passem a tempo de todos os votos dizendo que a prioridade seria a saúde e a educação, ele precisa tratar de ter muito anônimo essas três áreas que a gente se comprometeu com as três e, infelizmente, a assistência social que entra numa área importante, ele já disse durante a campanha que não dá atenção, estamos na luta para garantir que a sedosa seja uma secretaria de fato e não fake news que tem recursos. Então, na saúde, não pode ter desculpa, ele precisa garantir o mínimo constitucional e garantir o mínimo de instabilidade, uma vez corrigido de recuperação fiscal que o colega me trouxe muito sério, o regime de recuperação fiscal que dá para ser comitado nessa casa vai impedir que eu tenho os rastros do futuro, inclusive, durante o que anda concursos públicos. Nós estamos, gente, durante tanto o Estado, tanto a nível federal, como o estadual, trabalhando para o fim do Estado, para que o Estado não tenha mais compromisso com o mínimo que é fundamental que é a saúde e a educação das pessoas. Então, a gente precisa para tempo, que é a reforma da providência e o garantir de recuperação fiscal é uma forma de acabar com o Estado e, não sei o quê, garantir o mínimo que hoje é garantir o trabalho e o serviço que continua funcionando. Paramos juntos aqui nas ruas antes de precisar porque é inadmissível a gente continuar ouvindo isso e achar que é possível só esperar. Nós precisamos, de fato, ser mais prospitais e objetivos. Não pode aceitar só na Bahia. A gente precisa, de fato, ter respostas mais claras. Eu vou apresentar permanência da deputada Andréa para a aprovação de mais outros recolhimentos e vamos a seguir no que a deputada colocou. Nós encaminharemos, solicitamos para que seja encaminhada ao Ministério Público e à Secretaria Estadual de Saúde e toda a direção da rede serida própria das gotas aqui gráficas dessa audiência para conhecimento das notícias que eu apresentar. Quero também colocar em votação o requerimento que seja realizada a visita conjunta da Comissão de Trabalho e da Comissão de Direitos Humanos realizada ao Hospital Grisantil, João 23, do Hospital João, João 23, João Paulo II, do município de Goiânia do Zonde, para conhecer as condições de funcionamento e proposta de fusão das duas inscrições. Também sendo encaminhado a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, SEMIG, pedido de informação sobre a fusão do Hospital Infantil junto ao segundo com o Hospital João 23. Também sendo a pedido do presidente do Sindicato da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais, estamos apresentando um requerimento que seja encaminhado ao Secretário de Planejamento do Estado, SEPRAG, correspondência recebida na segunda reunião extraordinária dessa comissão realizada em 182 da Associação Sindical dos Hospitais de Minas Gerais, cujo conteúdo da correspondência solicitamos que a Comissão de Trabalho e da Providência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa entregue a comissão de negociação composta por representantes da SEMIG, da SEPRAG e dos síndicos encarregados de avaliar os dias parados durante a grande dos servidores da SEMIG. E, por último, seja também encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedindo de informação sobre os motivos do pensamento da unidade de urgência e emergência do Hospital Aldo Trazalcante localizado na região nordeste da região. Em relação aos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e as deputadas que o aprova permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. quero aqui passar a palavra ao deputado Professor Cleito para as suas considerações de sinésseis. Presidente, eu quero parabenizar a sua condição nessa audiência, a frente também dessa condição, deputado Betão, deputado André de Jesus, deputado Beatriz Certeira, que, juntamente com a senhora, foram autores do requerimento para a realização dessa audiência. Queria dizer ao doutor Cristiano, primeiro, seja muito bem-vindo ao Vardim, que não se eu estivesse em uma outra ocasião, mas eu tenho acompanhado o estado da atual gestão do município com a classe médica e uma semelhança que eu presenciei nessa audiência, a falta de diálogo do poder público, a falta de diálogo de gestores para aqueles que estão na ponta, aqueles que estão na base, é o que está acontecendo hoje na cidade de Vardim, quero deixar meu apoio e a discussão inclusive do abendimento regional, se eu precisar, amanhã toda a assessoria lá de Vardim vai estar construindo essa luta, porque é uma luta justa, já que o senhor colocou os dados aqui de uma cidade que é referência para a saúde pública no estado de Minas Gerais. Em relação também a uma outra fala do senhor, é interessante, eu não quero aqui tripudiar sobre o cadáver, mas como que o Rio de Janeiro tem hora que não já seria? Não se fala mais em O.S., você percebeu? O estado não fala mais aqui, não fala em O.S., porque a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, o estado não tem, até o governo do estado não tem a cara de falar em O.S. aqui em Minas Gerais por conta do sucratamento da saúde do Rio de Janeiro e da corrupção que a violência representa, coisa que não acontece naquilo que você tem dentro de uma instituição tão séria e histórica como é as fundações que dá na O.S. da União Gerais. E aí, também, sem querer que me pude a arte sobre o cadáver, mais uma vez o Rio de Janeiro nos ajudando. Eu queria até dizer que a Lins, Marcelino e, sem querer, dizendo mais as coisas das foras, mas já muito bem falado pelo nosso presidente, da Asteig, pelo deputado André Jesus, eu acho que vocês vão ter que voltar muitas vezes ainda nessa casa e vão voltar porque o Rio de Janeiro já votou o regime de operação fiscal, lá no governo Pertão e colocou o Estado em um estágio de subserviência rompendo completamente o atendido do pacto federativo acaba de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal porque o que aconteceu no Rio de Janeiro é simplesmente um rolamento de dívida e também aquela ideia, aquela lógica de pegar dinheiro com a idiota para pagar a idiota. E entre outras tantos absurdos para a adoção desse regime de operação fiscal está exatamente isso aqui que foi levantado. a impossibilidade de consumir com aquele tipo de aumento de compensação salarial da realização de concurso público no tempo de adesão do regime. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não está pagando a dívida. O Rio de Janeiro não atrasou o que foi o regime de recuperação fiscal, incluindo os servidores do Rio de Janeiro tiveram seus salários congelados pelos próximos 20 anos e o governo do Rio de Janeiro apresenta o regime de recuperação fiscal como se fosse a última tarde após o naufrágio. Só que tem gente nessa casa que estuda. Tem gente nessa casa que vai a fundo para perceber que esse tipo de solução ele não é a solução mais viável. A ponta, inclusive, eu vou deixar para falar isso na Assembleia que está ali, de uma fala do atual secretário da Fazenda na inauguração de um curso de pós-graduação em uma universidade aqui. Ele perguntava se o regime de recuperação fiscal o próprio disse que não dá certo. Estou com a fala gravada, mas no momento certo a gente a libera. E aí, o senhor tem que ser e vai direto. Olha, a salvação para o Estado, mas o compromete diretamente o futuro dos senhores e das senhoras. Vocês vão ter que votar aqui porque vai ser apresentada uma reforma da Previdência. Mas que reforma vai vir para cá? Uma reforma de fato que ela seja uma reforma distra? Descontando que tem ganho a mais? Ou será que vai existir insonomia em todas as categorias simplesmente aumentando a alíquota de contribuição previdenciária para todas as categorias não olhando quem ganha pouco quem ganha mais? Porque nós sabemos que no Estado de Minas fluta até de uma série de anos históricos nós temos uma desigualdade no que diz respeito à questão salarial. Vocês vão ter que votar aqui. Nós vamos inclusive já propendo a agência pública para que o Estado nos apresente se existe por acaso alguma conta autoral que demesse o que vai ser economizado com essa reforma. Eu vou dizer para vocês que não existe. Que simplesmente vai chegar aqui um projeto que não tem chegado às coisas aqui a toque de caixa. inclusive com chantagem feitas a essa casa via imprensa colocando a faca no pescoço da Assembleia Legislativa e também a opinião pública contra a Assembleia Legislativa. Só que o recado a cada dia é dado para o Executivo. Nós precisamos dialogar mais e não aceitaremos que as coisas sejam feitas a toque de caixa. e é por isso que eu digo a presença dos senhores e das senhoras constantemente nessa casa onde a casa de vocês onde vocês são muito bem-vindos dá uma força para apoiar os deputados e as deputadas que de fato estão ao lado de quem mora. No caso aqui do servidor público daquele que engrandece o serviço público nos Estados Unidos e que deve ser de fato preservado como patrimônio porque essa é o nosso maior bem a nossa maior riqueza não números mas cada ser humano que nasce individualidade deve ser olhada deve ser olhada deve ser cuidado e é por isso que nós estamos aqui para defender a classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado deputado professor Cleiton quero agora passar a palavra ao deputado Betão para as suas considerações e sinais. Obrigado primeiro queria cumprimentar aqueles oradores aqui as oradoras foi muito esclarecedor é muito problema na verdade nós convocamos a audiência para fazer a discussão da questão da greve só que ela se ampliou e vários pontos foram entrando aqui que gerou uma série de requerimentos porque a medida que o pessoal apresentou o problema a equipe técnica aqui atrás já ia fazendo requerimentos e a gente foi aprovando aqui com a presença dos deputados além da questão das notas taquigráficas que vão ser enviadas mas eu queria salientar aqui me atir nessa questão da greve Carlinhos porque ela está por um fio para ser resolvido viu doutora Alice está muito próximo eu como velho sindicalista quando a gente chega num determinado momento da greve que se chega num acordo esse é o momento que vale a pena fazer essa discussão com o pessoal da CEPAG para evitar o corte na da ajuda de custo que para alguns servidores representa uma grande parte do salário mas por que fazer esse desconto na ajuda de custo se não vai explotar o salário para que ele vai penalizar na ajuda de custo então é muito fácil para resolver essa questão além de diminuir os dias não é que são necessários para tentar fazer uma proposta de qualquer forma lá na comissão que está reunida agora lá de fiscalização está sendo costurado um acordo em função desse reajuste que foi aprovado aqui sobre a segurança pública pode ser que saia alguma proposta lá também de reajuste então a gente pode juntar se o governador não vetar vamos ver que amanhã isso vai aparecer novamente aqui na Assembleia Legislativa e corroborando mais uma vez aqui com o professor Cleito havia dito no início esse regime de recuperação fiscal e o professor Cleito colocou uma questão aqui que é pertinente teve o problema das subas o governador Zeman ele fala que para resolver o problema das subas o estado precisa aderir ao regime de recuperação fiscal teve o problema das seis dias ele fala que tem que resolver o regime de recuperação fiscal tudo ele senta a ideia mesmo a Assembleia propondo o regime de recuperação fiscal que nós devemos aceitar só que aceitar o regime de recuperação fiscal significa congelamento do salário como eu disse aqui no início significa congelamento da carreira não é só do salário não é da sua carreira não permite realização de concurso público da forma da previdência que é o aumento alíquido do desconto e privatização de todas as empresas quer dizer que é o caos generalizado aqui então é toda a luta que foi feita pelos servidores para resolver o problema da FEMIC para resolver o problema dos salários do pagamento desse terceiro tudo pode ver a bancarrota se for aprovado esse regime de recuperação fiscal que foi proposto pelo golpista do Michel o Tômer e que continua agora com o Michel com o Bolsonaro Michel Bolsonaro não é o melhor é a boa coisa então gente nós estamos colocando nosso mandato à disposição dessa luta de vocês se for necessário vamos ver a resposta amanhã que vem da CEPLAG mas se for necessário que a comissão vá lá discutir até mesmo antes do carnaval para tentar resolver essa questão da greve nessa linha a gente se coloca à disposição vamos estar presente lá também na comissão para poder fazer a discussão com essa plaga então forte abraço para todo mundo você vai sair da luta obrigado deputado então quero aqui na minha balinha de todos os demais deputados também fazer o nosso agradecimento especial mas eu quero fazer alguma ponderação nosso momento tão importante a audiência pública foi muito mas muito construtiva propositiva pragmática e buscando realmente encontrar resposta por parte do governo para tudo que foi colocado aqui quero dizer a todos vocês que o que todos os deponentes todos os cientistas tudo que foi colocado por vocês que são trabalhadores da saúde nós não estamos falando que em qualquer um mas que não são trabalhadores da saúde de maneiras gerais quero dizer que o que foi colocado aqui é muito mas muito sério porque o governo tem o que é urgente e entender olha quem está lá dentro é verdade o ser humano então de certa forma o restante da pressão de aquele eu aqui não quero fazer de tipo de defesa ninguém porque todos têm um propósito só um propósito de fazer o que dá para fazer mas eu não vou fazer defesa na pessoa da Alice mas eu quero dizer para vocês que não foi nem a Alice nem o elevo que foi convocado para essa audiência convidado para essa audiência não quem foi candidato para essa audiência foi o secretário do estado de saúde e foi o presidente desse nível e foi essas realmente tem que vocês não eu acho que o empreendedor de gestão e eu acho que o centro da parte deles respeito que precisava ter mas quero dizer que eu acho que a audiência pública ela foi extremamente consentida mas que isso preste tanto Alice quanto Leandro levar para todos esses representantes autoridades porque o caso é sério não é brincadeira agora quero ainda terminar dizendo o seguinte doutor Betão vou dizer para vocês a total unanimidade nessa casa dos 70% do doutor Betão tem essa casa nós sabemos eu falei isso no início é justo é justo é necessário o pagamento do assessor de vocês é justo e necessário é justo e necessário as representações salarial de vocês é justo e necessário a incorporação da ajuda de custo alimentação tudo isso é justo agora o que está valendo o que está valendo até agora e que vocês saiam daqui sabendo de uma coisa tudo isso que está acontecendo com essa possibilidade de um interneamento positivo isso é porque vocês têm entidades representativas como a como sindicato e além disso além disso quero dizer a vocês toda essa possibilidade de ter vitória nesse processo é porque vocês não param e tem resistência parabéns até de vocês e vamos ver que o governo do estado através do secretário do estado de saúde que trabalha de forma séria quero também acreditar no presidente da família que ele possa trazer respostas a qualquer coisa que foi denunciada e que foi registrada nessa audiência pública com todas as maldades isso é um trabalho declarador e agradeço a presença de todos vocês não podemos dar a presença de todos vocês de todos vocês não podemos dar